Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Stephanie Pena Plaster, curso Agronomia no IFES Campus Itapina. Sou coordenadora de marketing da empresa Proagro. A palestra de hoje será sobre a cultura do sorbo para a produção de grãos e silagem, ministrada pelo Flávio Desoni Tardem. A palestra terá duração de duas horas, lembrando que uma hora e meia para o Flávio e 30 minutos no final para esclarecer as dúvidas. Lembrando que qualquer pergunta é só levantar a mão ou pode ser feita pelo chat e no final a gente irá responder, ok? Agora, irei falar um pouquinho sobre o currículo do Flávio, né? Flávio é engenheiro agrônomo formado pela UFES, mestre e doutor em produção vegetal pela Universidade Estadual Norte Fluminense, da CIR Ribeiro. Foi pesquisador do INCAPÉ, atuando na área Estatística e Méticos Quantitativos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do INCAPÉ. No ano de 2006, ingressou na Embrapa Milho Sorbo, como pesquisador na área de melhoramento genético vegetal, atuando principalmente na área de melhoramento de sorbo desde então. Agora eu passo a palavra para o Flávio, tá? Fique à vontade. Obrigado, Stephanie. Agradecer a Proagro Júnior, né? A lembrança aí da minha pessoa para estar falando com vocês. É um desejo que eu venho tendo há muito tempo de difundir a cultura do sorbo para o Espírito Santo. Eu sou capixaba, nascido em Vitória, né? Meu pai é colatinense, minha mãe nascida em Itaguaçu, mas morou em Cachoeira e Itatemeri muitos anos. Então, tenho um carinho muito grande por Itapina. Tenho dois primos aí no Instituto. O professor Alexandre e a professora Patrícia, da área de solos, né? Vovó era Eulália Dalla, Alexandre Dalla Fontes. Deixo um abraço aí para ele depois. Então, eu estou... Vamos dispensar as formalidades, viu? Fui professor de estatística também, tenho uma licenciatura em física, já dei muita aula para estudante. Acho que minha carreira iria ser primeiro para a sala de aula, mas veio concurso para pesquisa antes, né? Mas eu tenho muito prazer de estar conversando com vocês. Eu vou falar um pouquinho, então, da cultura do sorbo, que eu acredito que ela é... Só estou aqui compartilhando a minha tela. Eu acredito que ela é uma alternativa muito importante. E a gente tem visto aí mudanças climáticas, né? Vocês sabem, né? O nosso norte do Espírito Santo já passa por problemas de estresse de seca, né? As chuvas já não estão iguais. Ano passado foi um ano muito ruim para... para todo o Brasil, né? Em termos de deficiências hídricas, dificuldade nas regiões de safra e safrinha, de se plantar a soja, depois se plantar o milho em sequência. E o sorbo, por ser uma cultura rústica e requisitar menos água, né? E ter mecanismo fisiológico de convivência, tolerância seca, ele se torna uma alternativa mais viável. Antes de começar a falar da cultura do sorbo, eu quero deixar bem claro aqui que aqui não é... Quando a gente fala em sorbo, a gente associa muito com milho. Produzir sorbo ou produzir milho, né? Sorbo é o principal cereal substituto ao grão de milho na composição das rações para animais. A gente não compete com o milho. A gente é um... Como é que eu diria assim? Uma alternativa melhor para toda vez que se torna inviável de risco cultivar o milho. em regiões, né? Ou condições que cultivar o milho seja de risco. Falar da cultura do milho... Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a minha apresentação? Só o feedback? Sim, tudo certo. Isso. Falar da cultura do sorbo é falar de diversas culturas em uma só. Então, eu fiquei muito feliz quando vocês me deram duas horas. Vou até tentar me policiar para não passar mais do que isso. Mas tem muita informação. Porque nós temos o sorbo granífero, que é o principal cultivado no Brasil. 85% das áreas são cultivar sorbo granífero. Daqui a pouco a gente mostra alguns dados. Mas temos também o foco de hoje, né? Fala também de silagem, de sorbo. Sorbo silageiro. Essa segunda figurinha aqui. Deixa eu tentar colocar um pointer. Esqueci de escolher aqui. Só para melhorar a qualidade da nossa conversa. Mas existe um sorbo, que é o sorbo de corte ou pastejo. A gente está falando da espécie sorbo umbicolor. No caso do sorbo de corte ou pastejo, é um cruzamento interespecífico do sorbo umbicolor com o sorbo sudanense ou capim sudão. Se tiver alguém do sul aí, sabe, né? É comum trabalhar o capim sudão lá. São duas espécies do gênero sorbo que eles cruzam, né? Tem o mesmo número de cromossomos. Então, se faz uma planta que perfilha bem, né? E faz um pasto aí, vamos dizer, de alta qualidade. É muito utilizada na pecuária de leite. Em menor área, mas não menos importante, principalmente para a agricultura familiar, existe um sorbo chamado sorbo vassoura. Todos são espécies sorbo umbicolor. Com exceção do corte pastejo, que é o cruzamento interespecífico, né? Você vê a diversidade que existe nessa espécie. O sorbo vassoura, essas vassouras, né? Que lembra as vassouras de bruxa, essas vassouras caipiras, são a inflorescência do sorbo, desidratadas, né? Costuradas, unificadas. É muito comum, né? Para a agricultura familiar no sul do país, no Mato Grosso. Eu trabalhei 10 anos no Mato Grosso, retornei a Minas agora, em agosto, mas entrei na Embrapa em 2006, fiquei em Sete Lagoas, na Embrapa Milisorgo, até 2011, e a Embrapa Milisorgo mandou para o Mato Grosso para trabalhar o desenvolvimento de sorbo, né? E também ajudar os melhorios de milho da minha unidade lá. E agora, Embrapa Milisorgo, sempre respondi pela Embrapa Milisorgo, retornei agora para Sete Lagoas. Mas era comum de ver sorbo vassouras também, né? O sorbo sacarino é uma curiosidade, é uma planta muito parecida com a cana de açúcar. O colmo dela tem caldo, e esse caldo é doce. Pode ser utilizada para a produção de álcool, o etanol do caldo, do colmo, não do grão, semelhante ao etanol de milho, né? Podemos usar o sorbo granife para produzir etanol do grão também, do amido. Então, aqui, o sorbo sacarino, eu estou falando de uma planta que acumula caldo e açúcar nesse caldo, semelhante à cana de açúcar, podendo ser, então, utilizado aí pelas nossas tradicionais usinas de cana, né? Do Brasil, para obtenção de álcool. E um sorbo, se vocês forem ver as literaturas mais antigas, vocês viram essas cinco características, cinco tipos de sorbo. Mais recentemente, tem o sorbo biomassa, que é uma planta que cresce muito, plantada no verão, ele chega a atingir alturas superiores a cinco metros, nós vamos mostrar para vocês. Inicialmente, as pesquisas pensaram nesse sorbo para a produção de biomassa para uso para energia, ou a queima direta em caldeira, semelhante ao cavaco do eucalipto, ou etanol de segunda geração, que é o etanol do celulógico, né? Mas o que acontece? Quando os pecuaristas viram nas feiras essa planta e falam, nossa senhora, que volume de biomassa. E aí, hoje, já é uma realidade, eu vou mostrar para vocês, o sorbo biomassa também para silagem. O sorbo biomassa, o sorbo sacarino e o sorbo silageiro. São sorbos que têm portes maiores, né? Então, é muito difícil, eu preciso dar uma palestra, falar sobre sorbo, ainda mais abordar grão e silagem em 20, 30 minutos, como é comum. Que bom que vocês me deram duas horas, tá bom? Então, a conversa aqui, pessoal, não é ensinar vocês a plantar sorbo, é mostrar o que o sorbo é, a qualidade, é uma grande cultura como qualquer outra, né? Como uma soja, como um milho, como um trigo, um arroz, um feijão, uma cana. E despertar o interesse em vocês de estudar. Eu me lembro, me formei outro dia lá no CAUF, fiz em Alegre, né? 94 a 98, e no curso de grandes culturas, a gente via aí no Estado, né? Cana, café, né? Soja via por importância nacional, mas o Estado não tinha, né? E o sorbo, o professor gastava uma aula, né? É um primo de origem africana do milho, né? Resistente à seca, mas que o grão pode substituir o grão de milho por suas características similares. Mas é importante a gente aprender um pouquinho mais de sorbo, tá bom? Então, a ideia do bate-papo hoje é isso, e vou apresentar alguns dados de pesquisa. Meus, parceria nossa com o Instituto Federal, né? Na professora Ana Paula, que trabalhou aí até pouco tempo, agora está lá em Alegre, né? Então, aqui, é bater um papo sobre a cultura, despertar esse interesse na cultura, nos diferentes usos, e mostrar alguns dados de pesquisa. No final da palestra, eu aponto algumas lives que tiveram, mais especificamente, para falar do cultivo dele, do uso na alimentação para aves, para suínos, para bovinos, ok? Então, era muito assunto, eu preferi, por o Espírito Santo, não ter tradição em sorbo, de falar para a cultura como um todo. Mas eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Então, quem é o sorbo? O sorbo bicola, ele tem origem africana, né? E, por suas características, acredito que ele é proveniente do Sudão, uma região seca, então, ele é adaptado a déficit hídrico, a outras temperaturas. E pode ser utilizado para múltiplos usos, o seu grão utilizado para ração, países africanos, africanos e asiáticos, comem um sorbo, nós vamos falar um pouquinho sobre sorbo, na alimentação humana, as características dele. A Embrapa tem pesquisa com isso, pensando em segurança alimentar do brasileiro, diversificação da alimentação. Vocês vão ver que bacana que é. Já adiante, os celíacos, pessoas que não podem com glúten, o sorbo na farinha, que dá para usar na panificação, produção de massas, macarrão, cookies, é bem interessante. O amido, a produção de álcool, e a própria palha. Então, no centro-oeste, ele é colhido e a palha que fica depois para a cobertura do solo. O sorbo forrageiro, que também é o carro-chefe do bate-papo de hoje, é principalmente utilizado para silagem, pode ser cortado e dado para o animal, pastejo e feno. O sorbo sacarino, hoje, então, é para etanol e silagem também. O sorbo biomassa, primeiramente estudado para energia, no caso da queima direta, como a gente falou, para a produção de energia térmica nas caldeiras, nos secadores, e também etanol segunda geração, que seria, então, o etanol ligno-celulose. Eu acho que vocês já ouviram falar, que aí seria o quê? Usar enzimas para decompor a celulose, transformar em glicose e, posteriormente, fazer etanol. Mas, então, hoje tem um foco muito grande, já é uma realidade do Mato Grosso, grandes confinamentos, confinamentos com mais de 2 mil cabeças, usando como principal base alimentar esse tipo de sorbo, no período de escassez de alimento e pasto. E palha para plantio direto também. Ele surgiu com vários atributos aí. E o sorbo vassoura, que a gente já falou. Começando, então, o nosso bate-papo de hoje, com a cultura do sorbo granífero, aqui é uma foto de uma lavoura no Goiás. O Goiás é o principal estado produtor. O sorbo granífero tem um potencial muito grande de produção. Daqui a pouco nós vamos falar, mas as condições que ele é cultivado não deixa, normalmente, o genótipo mostrar o seu principal potencial. Mas ele tem que produzir 6 mil quilos em safrinha, sem sacas, 10 mil quilos em condições de safra. Quem é esse sorbo granífero? Qual a importância desse grão? Uma vez falando aí. O sorbo é o principal grão substituto ao milho. Na cesta dos alimentos que compõem, a confeccionam, a ração, é o principal substituto, devido à sua similaridade. Ele tem um valor adicional de 90% a 95% do milho, com preço de mercado atrelado ao preço do milho, variando de 75% a 85%. Veja, eu tenho um produto aí com 95% da qualidade, ou seja, 5% inferior ao milho, mas 15, 20, 25% mais barato. Com isso, eu vou produzir o quê? Carne mais barato, leite mais barato, ovo mais barato. O milho, vocês estão acompanhando o preço que está o milho esse ano. Esse ano não tem dificuldade para comercialização de sorbo, porque todo mundo está procurando alternativas ao milho para fazer proteína animal mais barata. A diferença é que o sorbo, a nível nacional, não é um acomódico para exportação. Fica para abastecimento do mercado interno. Já o milho é um acomódico. Por isso, talvez, o interesse maior é plantio dele. Mas, China importa sorbo também. Estados Unidos, a bocanha é uma boa fatia desse mercado demandado pela China. O brasileiro não aprendeu a organizar a cadeia produtiva do sorbo para explorar isso. Mas é um grande potencial aí. Se der tempo, no final, nas discussões, a gente fala um pouquinho sobre o mercado internacional. Então, eu gosto muito do professor Evandro Fernandes, é um professor da Universidade Federal de Uberlândia, trabalhou a vida inteira dele com sorbo para alimentação de aves. Tem um trabalho fantástico. Esse slide é um slide dele que fala um grande paradigma. Por que se pagar apenas 80% do preço do grão de milho no sorbo, uma vez que, em termos de constituição e energia metabolizável desse grão, na ração, como a gente falou, aqui, energia metabolizável para aves, amido, 60%, os dois, óleo, ele tem menos, proteína bruta, o sorbo tem 13% a mais que o milho, enquanto o milho está entre 7, 8, 8%, o sorbo chega a 9%, então tem 13% a mais de proteína. Em energia metabolizável, para aves, 3.300 o milho, contra 3.189, muito parecido na quilo calorias. Então, ele só perde em 5% de energia. Por que pagar 20% a menos? Suínos quase não tem perdas. A diferença da energia metabolizável é 3,340 para 3,315. É praticamente o mesmo produto na alimentação. Por que se pagar tão menos? Mas o mercado é assim. E aí, eu queria dizer para os senhores, eu vou ter que andar um pouquinho rápido, depois a gente, deve estar sendo gravado, a gente pode compartilhar também, né? Não vou falar tudo que está escrito no slide, mas eu preciso que vocês saibam que pesquisas, né, aqui as referências, né? Comprovam que a gente pode substituir o sorbo até 100% do grão do milho, né? Substituir por sorbo. Para aves, aí tem várias coisas escritas, mas o tempo é curto, portanto, que a gente tem que falar, ok? Para suínos, pode usar sorbo sem tanino. Aí, no caso de aves e suínos, são sorbos sem tanino, né? O tanino, ele complexa a proteína, então, o animal come e não converte em carne, ele converte em fezes, né? Então, para monogássicos, ok? Ruminante, não tem problema usar. Então, para aves e suínos, a gente vai usar sorbo sem tanino, que a maior parte dos sorbos ali no mercado são sorbos sem tanino. O tanino é um composto fenórico aí, então, que complexa com a proteína. Depois a gente pode tecer mais comentários. Mas, até 100% em substituição o grão de milho na confecção de ração para esses animais. Para bovinos, a gente pode usar tanto sorbo com e sem tanino em substituição ao milho. Inclusive, alimentação, um zootecnista, um bom nutricionista animal, faz a dieta animal, hoje eles usam até aditivos à base de tanino para o animal, para ruminantes. Então, o sorbo entraria, o com tanino entraria com complemento. O que existe, a gente tem que desmistificar, é muito medo, muita história no ar. Talvez até, difícil de falar, mas o mercado de milho que não quer que o sorbo se dê bem, não usa sorbo não, sorbo é tóxico para animal. Não, não é. Não é tóxico para animal. Sorbo com tanino, a questão é que o animal não converte, no caso de monogásticos. monogásticos, ele não converte, não absorve proteína, acaba não engordando. Mas, para ruminantes, pode usar o sorbo com tanino sem medo nenhum. E aí, uma curiosidade, hoje o sorbo está sendo muito buscado pelas indústrias que fazem ração para pets. Quem são? Aves, suínos, desculpa, perdão, eu vi o passarinho ali, gatos, cachorros, animais de estimação. Por quê? O sorbo, ele tem menos contaminação com micotoxinas. Vocês lembram lá das aflatoxinas, que mata animal, ninguém quer matar um animal sem estimação. Matar um boi é menos problema. Agora, quantas pessoas dentro da sua casa têm um animal como se fosse quase um filho, né? Então, eles têm optado por usar o sorbo em vez do milho para ter menos problema em contaminações das suas rações. E sorbo com tanino são utilizados para fazer rações diet. O que está acontecendo, pessoal? Vocês vão concordar comigo. Hoje, a era da tecnologia, a dona de casa não anda mais com animalzinho. Quantos animais moram em apartamento que a dona de casa quase não anda com ele, né? Os animais estão engordando. Nós, em confinamento, estamos engordando e imagina os animais dentro do apartamento, né? Então, hoje, já tem rações, né? Para cães obesos e diabéticos, né? E aí, a questão do sorbo, né? Com tanino, ele produz aí rações onde o animal come, sacia a fome, mas acaba absorvendo menos. Então, é uma ração diet. Pode-se fazer também barrinhas de cereal. Falando, então, um pouquinho em barrinhas de cereal, o sorbo na alimentação humana. Por que o sorbo? É um cereal sem glúten, é alternativa de farinha integral, sem glúten, possui sabor suave, vantagem para a indústria de alimentos. Quando a gente pensa numa farinha de milho, né? Você vai fazer uma broa, mas o sabor é muito forte do milho, é característico, né? O sorbo, não. Ele tem um sabor mais suave, onde você pode, depois, dar o sabor que você quer, com outros componentes. Você pensa numa farinha de milho, já complica, né? É um sabor mais forte. Então, ele pode substituir aí o trigo, né? Principalmente para fazer alimentos sem glúten, para pessoas celíacas. A versatilidade aqui, algumas cores dos grãos, né? Existem alguns grãos que dão a nutriturada uma coloração até mais integral, né? As cores variadas do pericá proporcionam, então, produtos diferenciados, conforme o interesse. Já falamos da menor contaminação com micotoxina, principalmente fulmonizinas e aflatoxinas, né? A questão de segurança alimentar. E ele possui, depois vocês joguem no Google, sorgo na alimentação humana. Você vai ver que sorgo previne câncer, ele tem compostos bioativos aí, contra radicais livres, né? Ele pode ser considerado um ingrediente funcional. A doutora Valéria Vieira Equerosa, uma colega pesquisadora da Embrapa Miri Sorgo, inclusive lançou um livro, ele é gratuito, você consegue baixar em PDF, né? Que fala sobre o sorgo na alimentação humana e traz várias receitas, como você fazer a sua farinha de sorgo. Eu aconselho depois vocês buscarem isso na internet. E aí, ela generosamente me cedeu fotografias do seu portfólio. Então, ela já fez barrinhas de cereal. Se você pegar o grão de sorgo, quem tem experimento de sorgo, aí tira um grãozinho, coloca na panela, ele pipoca, ele vira uma mini pipoquinha, ela fez barrinha de cereal substituindo os flocos de arroz por pipoquinha de sorgo. e fez aquelas avaliações com candidatos, gostei e não gostei, foi muito bem aceito pela sociedade, pelos provadores. Cereal matinal, cookies, pães, bolos, macarrões, churros, enfim, uma infinidade de produtos à base de sorgo, podendo as pessoas celíacas usufruírem. Voltando um pouco ao lado econômico, a área plantada com sorgo, milha quase 20 milhões de hectares. O sorgo está beirando um milhão, entre sorgo, granife e silageiro, passa um pouquinho de um milhão de hectares. Mas o sorgo, granife, a nível nacional, 865 mil hectares, onde o maior produtor é o Goiás, com 378 mil, depois vem Minas Gerais, com quase 200 mil hectares. Esses são dados da Conab, o décimo levantamento de grãos da safra 2021, saiu agora, em setembro de 2021, esse levantamento. Depois vem a Bahia, principalmente o oeste baiano. O Tocantins está crescendo muito as lavouras de sorgo, a nossa área, a nossa nova fronteira agrícola, o Mato Piba, o Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A gente está vendo muito o crescimento da cultura sorgo no Tocantins e no Piauí. Mato Grosso, ele oscila, dessa vez, o Tocantins superou ele, mas ele fica aqui, competindo com a Bahia pelo terceiro lugar, mas nesse ano ele está aí no quinto do ranking, e Mato Grosso do Sul. Temos sorgo em São Paulo, não vemos nas estatísticas oficiais dados do Espírito Santo. Me lembro quando estudante no Alegre, morando em Vitória, de carro, um trajeto ali perto de Conha, você via à esquerda, desculpa, à direita da rodovia, uma área ali, uma baixada, um plantio de sorgo. É o único sorgo que eu vi antes de entrar na Embraba para trabalhar com a cultura, no Espírito Santo. Não sei hoje, depois vocês podem me dar um feedback aí, se vocês têm visto lavouras de sorgo no Estado. Em termos de produtividade, se a gente pegar esse mesmo levantamento da Conab, só para situar, o Espírito Santo esse ano ficou com a média de 2.800 quilos para milho. É uma média muito baixa. O sorgo tem uma média muito baixa porque normalmente ele é plantado, principalmente no Centro-Oeste, após a safra de milho. Planta-se a soja em setembro, outubro, novembro, colhe-se a soja, planta-se o milho, 15 de janeiro a meados de fevereiro. Tema-se a plantar o milho fora da recomendação de risco climático, do zoneamento, até iníciozinho de março, depois vai plantar o sorgo. Então, o sorgo pega uma safrinha mais tardia, por isso também não expressar o seu melhor potencial. Mas, Santos é um pesquisador, lá em 2006 experimentos já mostravam o potencial dos cultivares existentes no mercado produzir até 100 sacas em condições de safrinha e até 10 mil quilos em condição de safra, ou seja, a melhor distribuição de chuva. Mas, por que esse baixo potencial? É justamente por causa das condições, são as áreas mais marginais, um baixo investimento em sumos, em adubos, e por isso que os cultivares existentes não expressam o seu potencial genético. Mas, temos lavouras muito boas, essas fotos são lavouras que superam as 100 sacas com facilidade. Isso tudo, pessoal, em condições de sequeiro, ok? Não estou falando em irrigação. E aí, quando? Por que plantar o sorgo? O sorgo, então, a gente já falou, tem menor exigência hídrica e possui mecanismos de tolerância à seca. Vamos pensar no milho plantado em safrinha. Eu estou falando para capixabas, mas muitos de vocês vão formar e vão trabalhar no Brasil afora. O principal milho, a gente tem o milho no sul, plantado no verão, o milho safrinha superou o milho do verão, no centro-oeste, o oeste baiano. E o que acontece? Normalmente, na segunda safra, ou safrinha, algumas regiões têm ocorrido veranicos, períodos de estiagem muito longos ao longo do ciclo da cultura. Se esse veranico acontece numa lavoura de milho, principalmente nessa lavoura no estádio que está ali depois do florescimento e enchimento de grão, a perda é muito grande, porque o milho não consegue cessar o seu metabolismo, ele continua metabolizando, não tem água, ele não, injeta foto assimilado na espiga, seca e morre. O sorbo, eu estou falando dos mecanismos de tolerância à seca, ele tem, fisiologicamente, mecanismos que ele praticamente hiberna, as folhas dele enrolam para expor menos o limbo foliar, a radiação solar, transpirar menos, ele tem uma cera na bainha foliar ali, enfim, ele consegue parar nesses veranicos, ele estabiliza, ele praticamente, a gente fala que ele hiberna, não é bem hibernar, mas ele reduz muito o metabolismo esperando a condição. Então, nesses veranicos, ele tolera um veranico mais prolongado, quando vem a chuva, ele volta e recupera e produz grão. Então, é a vantagem do sorbo. Sistema radicular mais volumoso, ele tem o dobro de raiz fina do milho, então ele explora muito bem o solo. A palhada com a elevada relação CN, a gente fala disso, quanto mais carbono, menor é a decomposição, então é aquela palhada persistente no solo para proteger o solo. Aí estou pensando em palha, menor custo de produção, maior tolerância a veranicos prolongados, aproveitamento da rebrota, diferente do milho, se você cortar a planta, ela rebrota, então você pode aproveitar essa rebrota. Em áreas próximas a áreas urbanas, por que está isso aqui? Em áreas próximas a áreas urbanas? Nós estamos falando em comparação com milho. Áreas urbanas, milho perto de faculdade, perto de cidade, o que acontece? Roubo de espiga, então é um apelo, brasileiro ainda não come sorbo, apesar da doutora vai estar fomentando isso, mas por enquanto, então tem área que se o produtor tentar plantar milho, não vai colher uma espiga, então seria mais atrativo trabalhar com o sorbo. E quando a gente fala em zoneamento agrícola de risco climático, os senhores sabem o que é o zoneamento de risco climático? É um trabalho feito, onde leva em consideração a cultura, o ciclo dos cultivares, se é precoce, médio ou tardio, a série histórica de chuva nas regiões do Brasil, e o tipo de solo, se é um solo arenoso, se ele retém menos água, se ele retém mais água, então ele faz um estudo levando três quesitos, o cultivar, a exigência hídrica dele, o ciclo, tipo de solo e chuva na região, e consegue determinar com segurança qual é a data limite de se semear aquela cultura. Então eu vou mostrar em seguida para vocês isso aí. Bom, no caso, quando a gente já compara os arques, o zoneamento de sorbo com o zoneamento do milho, a janela de plantio do milho é normalmente 10 a 20 dias além, a janela de plantio do solo é 10 a 20 dias além do milho, né? Então, é uma vantagem. Esse ano a gente viu problemas, o plantio da soja, eu estava no Mato Grosso, o plantio da soja, a chuva começou mais tarde, plantou-se a soja mais tarde, no momento se colher a soja, deu muita chuva, muita umidade, a soja não secava, atrasou-se a colheita, então atrasou o plantio, atrasou a colheita, ficou muito tarde para se plantar milho, né? Então, você tinha aí uma janela para plantio do sorbo com mais segurança de não ter a frustração de safra. Eu falo uma exceção que o sorbo, ele não tolera freio. Locais que têm noites frias, temperaturas inferiores a 14 graus, aí pode ser uma limitante, né? Se eu tiver uma noite com 14 graus por mais de 4 horas, não é recomendado o plantio de sorbo porque ele sofre com frio, aborta flor e tudo mais, tá? E um outro apelo que está sendo muito utilizado é a questão de nematóides, né? Tem os nematóides da soja, pratilencos, do gênero, pratilencos, braquiouros e os melodógenes e cógna e javânica, foi identificado que alguns cultivares têm resistência, Têm tolerância. E se eu não me engano, tinha uma palestra sobre nematóides aí, né? Então, é um apelo. O produtor de soja, ele quer uma lavoura de soja bem feita, às vezes ele dá um passe na safrinha seguinte, de milho, para plantar uma crotalária, uma cultura alternativa que mitigue nematóides, reduz essa população para a lavoura de soja que vai vir no ano seguinte. O sorbo, ele tem demonstrado que tem alguns cultivares que mitigam tão bem quanto a crotalária, porém ainda dá um atrativo de você colher um grão, você fazer uma silagem, né? Onde a crotalária, ela tem muito menos massa, e não traz um retorno financeiro. Esse seria só o benefício ali da palha e da mitigação de hematóides. Falando em zoneamento agrícola de risco climático, vocês não desfoquem da nossa apresentação, não, mas falar uma novidade aqui para vocês. São portarias, né? Existe uma documentação, uma publicação, uma portaria falando de zoneamento agrícola de risco climático. A Embrapa, junto ao Ministério, fez um aplicativo muito interessante e se tornou muito amigável em entender o zoneamento. Então, hoje, o agrônomo, o agricultor na palma da mão, eu convido a vocês a baixar aí o aplicativo chamado Plantio Certo. É essa florzinha que fala sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Eu fiz um filmezinho, vamos ver se ele vai passar, mas aqui, ele mostra, você escolhe o município, por município, ele te diz a data limite das principais culturas. Culturas que tem, o estudo do zoneamento agrícola feito, ele vai estar na palma da sua mão. Eu vou clicar aqui, então, é o meu celular, infelizmente, não está no site, você é obrigado a baixar o aplicativo, mas você abaixando e clicando, então, plantio certo, se você escrever lá nas lojas, engraçado, parece que não, não foi, não foi, né? A gente fez o teste antes e ele tinha ido direitinho. Deixa eu voltar aqui, será que tem que ser a mãozinha, tem que tirar o pointer? Ah, é isso mesmo. Então, se você clicou no aplicativo, pessoal, ele vai te abrir uma página, você vai selecionar o município, tá? Então, a gente escolheu aí Espírito Santo, ele mostra por município, isso é muito legal, é um estudo que vê a série histórica de chuvas, né? O tipo de solo, é um trabalho muito sério feito. Vamos selecionar a cultura, olha aí, para o Espírito Santo, o que é que tem? Café, abacaxi, limão, maracujá, milho, tudo isso tem a data limite. Então, ele vai abrir esse quadrinho, onde a cor azul mostra o menor risco, né? Quer dizer, eles são, aqui é por descêndios, né? Primeiro, segundo, terceiro descêndio. Então, eu estou de 1 a 10, 20 a 30. Observe, então, que eu escolhi sorgo, granífero, a gente pode plantar tanto em segunda safra, como em safrinha. E é legal, aqui o tipo de solo arenoso, médio e tardio. Se você clicar na bolinha lá no descêndio, ele ainda te dá dados de precipitação, séries históricas, balanços hídricos e temperatura, tudo na palma de sua mão. Ah, como é que é o município que eu estou no mês tal, no descêndio tal? E tem lá, uma folhinha escrito cultivares, que se tiver cultivar registrada para o seu estado, ele mostra os obtentores, né? As empresas que têm esse cultivar, né? E algumas recomendações sobre ele. Então, clicando aqui, né? Ele mostra o cultivar, clicando aqui, ele mostra séries de chuva, temperatura e o tipo de solo. É bem legal, eu aconselho vocês, depois, dar uma navegada. Deixa eu passar aqui na frente. Estão acompanhando bem, uma das colegas aí, me deu um feedback, que eu não estou vendo vocês. Está tudo certo. Beleza, tá? Então, como é que é esse usoneamento de risco climático? O azulzinho, ele mostra que plantar, naquela época, é 20% de risco, é o menor risco. Então, é a época que é recomendado plantar. Então, quando a gente pensa em colatina, sorro, granífero, vamos começar aqui no verão, observe que, se meu solo é arenoso, ele retém menos água, vou ter que plantar mais tardiamente, com segurança. Mas, se meu solo é textura média, ou argiloso, e aquele da classificação, solo arenoso, eu de argila, maior que 10, menor que 15, solo, textura média de 15, é 35, menos 70% de areia, ele é bem didático. Mas, a gente vê que a gente pode plantar, sorro, o granífero, tanto no verão, como também, em segunda safra, fevereiro, março. Então, eu poderia optar por uma cultura, de verão, e depois entrar com sorro, em safrinha, ou vice-versa. Aqui, é um outro tipo de zoneamento, um mapa feito do Brasil, onde, isso é o site da Embrapa, o Micura, é onde faz todo esse diagnóstico, nós pesquisadores temos acesso, que nós trabalhamos no zoneamento, então, eu simulei um exercício, eu peguei aqui duas fotografias de milho, e duas de sorro, para as mesmas épocas. Então, milho de ciclo precoce, para plantios de 21 a 29 de fevereiro. Observe que o Espírito Santo, não dá para plantar, o branquinho não é recomendado, tem risco maior de 40%. Quando eu penso no sorro granífero, o Espírito Santo está praticamente todo azulzinho, com exceção ali do noroeste do estado, que ali é um risco de 30, mas ainda não é que não é indicado, tem um risco maior. É como se fossem 10 safras, você vai colher 7, 3 você pode ter perdas. Então, observa, quando eu avanço para março, entro em março, você vê que até o centro-oeste já não é recomendado plantar milho, mas eu tenho a grande parte aqui, é recomendado, e no Espírito Santo, o sul do estado, a gente poderia ainda arriscar plantar o sorro. Então, mostra que a janela para plantio seguro, o sorro é muito maior, é onde eu falo, não é que a gente vai substituir milho por sorro, mas toda vez que tiver risco, por que eu vou arriscar? Vamos colher alguma coisa, é melhor que não colher nada. Por que eu vou colher 500 quilos de 10 sacos de milho? Eu vou colher 3 mil quilos de sorro, 50 sacas, vendo meu sorro e compro milho, vai usar para a mesma função. Mas culturalmente a gente fica vendo, o Nordeste podia usar mais sorro, mas lá o milho é de subsistência, eles plantam para comer, muitas vezes. E é difícil mudar uma cultura, culturalmente falando. Eu falo, planta o sorro, vende o sorro, compra o milho. É uma pena, mas isso é um trabalhinho, um trabalho que a gente tem que estar comentando, para isso. Bom, Flávio, e aí, o que você tem de dados do Espírito Santo? Bom, nós estamos gerando esses dados em parceria com o Instituto Federal. Aqui, é um trabalho, em parceria com a professora Ana Paula, foi o TCC do Diego, a professora Ana Paula, a gente me cedeu para conversar com vocês hoje, agora eu vou mostrar uma série de trabalhos, mostrando aí as características. Então, eu falava, Ana Paula, eu acredito no sorro para o Espírito Santo, principalmente para o Norte do Estado, vamos fazer um trabalho, mandando semente e cultivares da Embrapa, materiais comerciais e experimentais do melhoramento da Embrapa, e aí o Diego, então, e colaboradores ajudaram a plantar, e fez aí uma opção para a produção de grãos no Espírito Santo. O que a gente queria ver? Avaliar o comportamento agronômico, já que não tem tradição no Estado, como é que é? O sorro está certo, né? Então, plantamos aí, para ver se dá para possibilitar uma recomendação de plantio. Então, aqui é só para chamar a atenção, foi plantado em outubro de 2017, então, de verão, colhido em fevereiro de 2018, 25 genótipos de sorro foram testados, a população do sorro granífero é em torno de 180, 220 mil plantas, a gente fala milho, 55 a 70 mil plantas, você vê que o sorro é bem mais adensado, sorro silageiro é menor, população, depois a gente fala um pouquinho, então, é os cuidados aí de cada cultura. É o solo bem drenado, eliminando restos culturais. O grande segredo, senhores agrônomos, futuros agrônomos, para fazer um cultivo de sorro bem feito, é plantar no limpo. O que eu quero dizer com isso? Fazer uma boa dessecação da área, porque o sorro, ele não tolera muitos herbicidas. Pós a emergência do sorro, eu só posso usar atrazina, praticamente todos os herbicidas queimam o sorro, dissecam, inclusive, o sorro. E a atrazina, a gente sabe que ele não pega a folha estreita, só pega a planta da linha de folhas largas. Então, se eu não faço uma boa dessecação antes do plantio, as braquiárias, os capins, principalmente, as plantas de folha estreitas da região, é difícil de controlar, depois do sorro vai ocorrer a más competição. Então, fica aqui uma dica do sistema de produção de sorro. Plantar no limpo. Então, a área que foi dessecada, gradeada, parece, pela foto, o plantio foi manual dos estudantes, os 25 genóis de sorro, então, foi dar semente suficiente para conseguir aquelas populações almejadas. Ocorreu, nesse caso, uma irrigação para estabelecimento inicial das plantas, mas eu acredito que não foi irrigada ao longo do tempo, depois, se alguém participou, pode me falar. Mas a gente vê um bom desenvolvimento vegetativo da cultura aí, da Itapina. É o controle de pragas iniciais, principalmente lagartas, lagarto cartucho ataca o sorro. Manejo de formiga também, formiga cortadeira, no início, tem que jogar as iscas, tá, pessoal? E um grande problema, por não ser uma região tradicional de plantio de sorro, e o sorro ser exposto à sementinha, a pressão de pássaros. Esses saquinhos, então, o aluno teve que ensacolar todas as panícolas, né, inflorescendo sorro, para o pássaro não comer o grão, ele colheu o experimento. Então, é uma realidade, para regiões que não é uma tradição sorro, né, pequenas áreas, a pressão de pássaros é muito grande. Isso não acontece no centro-oeste, né, num lugar onde tem milhares de hectares, então, acaba diluindo os pássaros. Mas, enquanto não é tradição de uma região, se alguém pensar em sorro granífero, nós vamos ter que pensar em proteger essas panícolas, espantar, né, se a área for pequena, né, uma agricultura familiar, os passarinhos aumentam muito de manhãzinha e no finalzinho da tarde. Nesses dois momentos, tem alguém ali espantando, né. O espantalho não é suficiente, tá bom, pessoal? Os bichinhos têm fome. E aí, então, eles colheram com tesoura, né, beneficiaram essa semente, peneiraram, tiraram, né, os resíduos, e aí pesaram elas, né, avaliaram o momento que ele sai do período vegetativo para o período de emborrachamento, quando ele emite a folha bandeira, significa que ocorreu uma diferenciação foliar, uma diferenciação no meristema pical aqui, onde ele vai soltar em fluorescência, ele vai parar de produzir folha, perdão, e, então, ele vê a data para o emborrachamento, depois a data de florescimento, altura de planta, peso de grãos, umidade desse grão na colheita, né, foi tirar todas as características, e mostrou que, dos 25 cultivares, todas as características avaliadas tinham diferença entre cultivares. Vamos para a frente, tem muito dado para mostrar, mas ocorreu variação na altura, florescimento na casa dos seus 54, 60 dias, né, o emborrachamento 10 dias antes, normalmente, de emitir a flor, mas o que interessa, observem, senhores, que nós tivemos produtividades altas, 3.400 quilos, 4.000 quilos, 3.600, quando a gente pensa numa média de milho no estado de 2.800, uma produtividade de 5.000 quilos de grãos de sorbo, uma cultura que a semente é muito mais barata, o manejo, né, é muito mais barato, o uso de insumos, é uma cultura a se pensar, ok? Então, os melhores materiais produziram aí na casa de 5.000 quilos de grãos por hectare, né, então, mostrou que conseguiu-se genótipo com excelente produtividade, né, que são fortes candidatos para a recomendação futuro cultivo. É lógico que o ensaio num único local, num único ano, não é o suficiente para o embasamento científico para estar recomendando. É recomendado, então, a realização de novos testes, né, em diferentes locais e anos para essa validação, mas é um bom apontamento. E, nisso, no ano seguinte, aí o Paulo, né, ajudando a Ana Paula aí, Paulo, a Inês, eles conduziram outro ensaio, agora com 30 genótipos, esse foi sábado 17-18, esse aqui foi 18-19. Vou passar rapidinho, aqui só mostrando a data, né, 10 de outubro de 2018. E, nesse ano, a maturação fisiológica, você vê boas panículas desenvolvidas, mas ocorreu uma pressão de pássaro muito grande, esse ano não foi protegido, né, a Inês fez um trabalho paralelo à parte de características morfogronômicas também de doenças, né, e ataque de pássaro, e aí a pressão de pássaro foi muito grande, né, mas ele mostrou um bom desenvolvimento vegetativo, né, um potencial de adaptabilidade da cultura do solo e do Espírito Santo, visto que o genóis prestaram precocidade para alcançar os estágios fenológicos, desenvolvendo a cultura em condições sequeiro, e o não uso de agrotóxicos tanto para controle de patógenos quanto para o controle de plantas invasoras não retardou e diferiu os dados. A conclusão do próximo slide, os resultados mostram o potencial do cultivo, então, para a maioria desses genótipos avaliados. Contudo, novos testes são necessários para maior fidedignidade e futuras recomendações, né. Nesse mesmo experimento, então, a Inês, ela avaliou, né, a questão avaliações pós-colheia do solo graní para recomendações de novos cultivados e com base em caráxia e resistência a pragas e doenças. Então, ela pegou o mesmo ensaio do Paulo, aqui está a foto, e avaliou, então, doenças. Aqui, uma lesão, né, momentosporiosa, uma lesão de antraquinose, mas você vê que as plantas, em geral, muito sadias, né, lesões, poucas plantas com infestação de doença, né. E, mas, infelizmente, a pressão por pássaros, isso aqui é uma panícola totalmente comida, né, foi muito grande, tá. Mas, então, a conclusão, no final, aí, ó, acabou, não tem, você vê aqui, ó, isso aqui ficou protegido, talvez um escape, uma presença de tanino, o pássaro é seletivo, material com tanino, ele sabe que ele não absorve muito, né, os nutrientes, lembrando, né, das aves suínas monogássicos, mas, no final, come tudo, com fome, eu conto a história da teoria do pratinho de torresmo, se der tempo, no final da palestra, né. O tanino, de certa forma, ele fala, é antipássaro, antipássaro, enquanto tem alguma coisa para comer, ele vai optar a lavoura que não tem tanino, mas, se não tiver, a fome é grande e vai comer tudo, né. Mas, então, os resultados demonstraram uma baixa pressão de doenças, né, mas que, é importante, pensando sim em recomendar sorgo, ocorreu um desvaixe em totalidade de experimento, né. Então, devem ser incentivadas buscas de alternativa para amenizar os danos por pássaros. Essa primeira parte, pessoal, é... Deixa eu... onde vocês estão... Aonde vocês estão... Ah, mas aí... Bom... É... Falando do sorgo granífero e mostrando que pode ser uma oportunidade de cultivo no Espírito Santo, sim, né. a gente precisa fazer mais testes, tá. Agora, nós vamos falar de sorgo silageiro, tá bem? Podemos continuar? Vocês costumam dar uma pausa? Eu ia falar, Inês, Stephanie, Emily? Sim, pode continuar. Podemos continuar, né. Mudando, então, um pouquinho do bate-papo, vamos falar um pouco de silagem de sorgo. Por que o sorgo, né? O milho e o sorgo são as plantas mais adequadas a se ensilar, devido às suas características de fácil colheita, compactação, fermentação, redução do pH, elas se tornam passíveis, né, de se estocar esse alimento para ofertar na ausência do pasto na época de seca. As culturas do milho e do sorgo apresentam-se como as mais adaptadas ao processo de silagem. Elas possuem características como fácil cultivo, alto rendimento, estou falando em torno de 50 toneladas, né, de matéria verde por hectare, resultam em silagens de qualidade, sem a necessidade de se utilizar aditivos que estimulem a fermentação, só colocar um pouco, tá aqui. Eu estou mantendo a setinha que vai ter um outro vídeo para vocês, depois a gente põe um pointer de novo, tá? Alternativa técnica e economicamente viável na produção de silagem de qualidade, no caso do sorgo, é tolerante a períodos críticos de déficit hídrico, o sorgo possui a capacidade de rebrota, onde a gente pode aproveitar essa rebrota, né, onde ela atinge 60% da produção de betina no primeiro corte, essa rebrota pode ser feita de novo, silagem, pode botar o animal para pastejo, sobra, né, um residual também no solo para, como palhada, né, fazer silagem de milho e você limpa, né, não sei aquele toquinho que fica ali de 20 centímetros, mas o sorgo, você tem uma rebrota aí, você pode aproveitar para um pastejo ou ficaria uma palhada persistente no solo ainda. E o sorgo, ele pode ser utilizado, pessoal, tanto por pequenos como grandes, mas muito grandes produtores, né, então ele é adequado aí a várias situações, eu trago aqui exemplos de fotos, né, de pequenos produtores aqui de Minas, né, as lavouras de sorgo dele, tem um gadinho, né, um gadinho de leite, um gadinho de corte, esse aqui, né, o seu Humberto faz uma integração, ele, o sorgo se adequa à integração lavoura pecuária, né, então as fotos aí mostrando, né, as plantas bem vigorosas, né, de fácil manejo, e aqui, ó, é uma grande propriedade, isso aqui é o grupo Nelore Granden, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma fazenda de quase 50 mil hectares no Mato Grosso, em Cáceres, nós estamos aqui diante de uma lavoura de mil hectares de sorgo, eles fazem o maior leilão da América Latina de touros, puro de origem, e eles usam esse sorgo para alimentar esses animais, diferente do animal de corte, né, normal, são animais de leilão, caros, então mostrando que não precisa ter medo de sorgo, não, né, quem sabe trabalhar com sorgo, utiliza, então está aqui um vídeo, isso aqui está no Instagram da Nelore Granden, olha aí, isso aí. A fazenda Ressá que iniciou a colheita do sorgo da safra 2020-2021, foram plantados aproximadamente mil hectares, a previsão é colher 30 mil toneladas do grão para a produção de silagem exclusivamente para alimentar os animais em preparo para o leilão mil-touros no dia 1º de agosto. Olha o tamanho do silo deles. para encher um silo desses 100 hectares. Isso aí é a sede da fazenda lá, é uma antiruzina. Generosamente, o seu Wilson me autorizou a utilizar, agradeço, o nome do Nelore Granden, o seu Wilson é o gerente do grupo, né, Nelore Granden, mandei um WhatsApp para ele hoje, pedindo, né, falei, o Wilson tem um bate-papo com estudantes, perdão, do Instituto Federal fomentar o plantio de soco silagem no Espírito Santo. Posso usar? Claro, Flávio, fique à vontade, né. Então, se o Wilson ver aí, fica aí a lembrança, o agradecimento a ele aí de compartilhar esses dados. Então, pessoal, eu gostaria, né, aqui a gente brinca, mata a cobra e mostra o pau, né, é comprovar para vocês o uso, né, a qualidade de silagem, né, um grupo como esse, né, animais, né, de leilão, caros, não ia fazer sorro à toa. Por que que eles optam por sorro ao invés do milho? Cáceres é uma região onde tem problemas de veranico durante a produção de milho. As lavouras de milho têm baixa produtividade, o sorro se encaixa muito melhor à realidade deles. Você tem ideia daquele silo que apareceu nos tratores compactando para encher um silo daqueles 100 hectares de silagem? Imagina o tamanho, né, desse grupo. Bom, e aí, então, mostrando, né, silagem de milho e silagem de sorro são muito parecidas, tá, esse sorro silageiro tradicional. Daqui a pouquinho nós vamos falar que agora tem outros sorros, sorros biomassa e sorros sacarinos, tá, mas o sorro, né, silageiro tradicional, depois eu explico cada um deles, a característica, a constituição da silagem é muito parecida, né, então, olha aí, a matéria seca na silagem de milho de 30, 35%, silagem de sorro colhido no estágio de grão leitoso para pastoso, né, o ponto certo de colher, o bovino, se você colhe o grão passado, o grão duro, ele vai embora, né, passa o intestino e vai embora nas fezes, é importante não perder esse ponto de colheita para fazer uma silagem de qualidade, tá, e aí vai ficar em torno de 28% a 32% de matéria seca, proteína, você vê que o milho vai de 6% a 8%, só tem um pouquinho mais proteína, a tendência de ter 1% a mais proteína do que o milho, né, e fibra, 45,60, 50,60, um pouquinho mais de FDA, fibra de detergente ácido, né, superando um pouquinho, mas a constituição, os valores intermediários batem, né, muito próximos, né, aqui é um pouco mais de lignina, mas o pH, né, um pH dentro do ideal para culturas que se quer ensilar, né, nutrientes digestíveis totais 65,75, 55 a 65%, ok? Muito bem, Flávio, e aí, como é que é o sorbo silageiro para o Espírito Santo? Não tinha muitos dados, né, nós estamos começando a fazer esses dados, e aqui eu trago, é igual aquele, quando a gente vai ver o filme, né, aquelas propagandas no início, né, nas próximas edições, o que vem por aí, ainda não aconteceu, a quinta jornada de integração do IFES, né, a 16ª Jornal de Ação Científica e Tecnológica, se eu peguei certo, ele vai ocorrer em novembro, de 8 a 12 de novembro, mas, generosamente, a Ana Paula, né, me cedeu, as apresentações dos alunos já estão prontas, né, mas eu trouxe aqui só o título, é lógico, para não perder, né, o ineditismo do trabalho, mas trabalhos de avaliação de sorrisos e lajeiros estão sendo feitos no Estado, né, parceria da Embrapa com o IFES, aí no caso, o Campus Alegre, né, com a professora Ana Paula encabeçando o líder aí desse trabalho, mas com bolsas, com projetos, né, e bolsas financiadas, se eu não me engano, aí pela, pela FAPS, né, não sei se tem CNPq, enfim, mas tem essa parceria e estão tentando, daqui a um dia vocês vão ter os primeiros resultados, então foi feito, né, no verão passado, a avaliação morfo-agronômica de diferentes genóis de sorrisos e forrageiros. Semelhante a esse trabalho com o Granif, que a gente apresentou, foi enviado semente de materiais genéticos da Embrapa e materiais comerciais, a professora com os colaboradores plantaram, né, o Israel, então, gentilmente me cedeu aí a fotografia, mas não vou passar disso, mas mostrando, né, que foi conduzido lá, o que eu quero, só antecipar que o comportamento, né, vegetativo, o sorco está se comportando bem, está mostrando, né, que ele desenvolve bem nas condições do Espírito Santo, ok? Não vou falar mais, porque, senão eu tiraria aí o trabalho a ser apresentado pelo colega. Esse trabalho também a Tarsila, Simão de Carvalho, aluna do IFES, aí orientada pela Ana Paula, vai falar um pouquinho da avaliação fisiológica de diferentes genóis de sorco e suas possíveis correlações com dados quantitativos. Usou aqueles medidores de fotossíntese, né, fez um trabalho mais a nível de fisiologia vegetal. Isso tudo vai ser passado daqui a uns dias para vocês. Aqui é só, o que eu falei hoje, é só para incomodar, chamar a atenção e gostaria muito que vocês despertassem, né, o interesse por esse tipo de sorco, né? Não sei, dando uma pausa, mas não, a gente, a missão era falar de sorco para grão e para silagem. Existe um sorco que é considerado de outra característica, é o sorco biomassa, quando eu falo em sorco silageiro tradicional, a gente fala de um sorco que a constituição dele assemelha muito à silagem do milho. Quando eu falo desse sorco, esse sorco silageiro tradicional, ele tem porte de 2,5 m, 2,80 m, a 3,20 m, 3,30 m. Então, a relação, a proporção de grãos, né, como panícola e folha, ele dá uma característica de silagem parecida com a qualidade da silagem de milho. Quando eu falo de sorco biomassa, eu estou falando de plantas com mais de 5 m de altura, mas que tem potencial para produzir mais de 100 toneladas de biomassa por hectare. porém, devido ao tamanho, né, ao volume de folha, principalmente como em relação à panícola, você tem menos grão, você tem uma silagem de menor energia, vamos dizer assim, mas você tem um volumoso passível de silagem de baixíssimo custo, que é interessante, né, para alimentação animal. É importante a fibra também, é importante o volumoso. Pequenas propriedades, eu vou fazer uma silagem, um volume desse sorco e vou complementar, vou fazer uma dieta balanceada depois com materiais aí energéticos, proteínas, enfim, tá? Então, se você for discutir a silagem desse sorco com milho, ele toma pau. Só que quando a gente fala de milho, nós estamos falando de produzir aí, uma silagem boa de milho vai produzir aí 45, 50 toneladas de silagem por hectare. Eu estou falando de uma planta que produz 80, 110, e 120 toneladas, o dobro, né? Então, na hora que põe na ponta do lápis, o que é melhor? Aí vai depender da realidade de cada um. Eu tenho áreas extensivas, não tem problema de área? Planto milho. Eu tenho condição adequada para o milho, não tem problema em veraníaco. Agora, não, minha área é pequenininha, eu quero confinar mais animais, opa, eu preciso ter um volumoso maior. Então, nós não vamos bater boca com o pessoal que faz silagem de milho, né? Mas eu estou falando um volumoso de baixíssimo custo, né? Que vale a pena depois se complementar, ok? Então, fica aí a dica. Ele inicialmente foi estudado para energia, mas hoje ele é utilizado por grandes confinadores. Não sei se os senhores já ouviram na internet, a Embrapa começou esse trabalho de sorgo, Biomassa, que são sorros gigantes, pensando com foco em energia. Veio uma companhia boliviana, AgriConcides, né? Com o sorgo boliviano gigante, tem muita, imensa, eles que fomentaram o uso desse sorgo para alimentação animal, né? E hoje é uma realidade no Mato Grosso, na Bahia, em várias regiões, a utilização desses. Você tem ideia, aqui é uma foto do professor Dalto, é um parceiro meu da UFMT, professor Zotecnia, na área de nutrição, animal, ele visitando, né, confinadores em alta floresta, norte do Mato Grosso. Essa foto, ele está aqui, não sei se vocês conseguem ver a pessoa dele, atrás dele é um silo, né, feito com, só com sorgo gigante, sorgo biomassa, né? E eles estavam confinando, era o principal alimento dessa fazenda, tinha duas mil cabeças de gato, se eu não me engano, vinte mil cabeças de gato, dois mil hectares, alguma coisa assim, mas usando para tudo, desde bezerro, vacas prenhes, né, era a principal base alimentar, era esse sorgo biomassa. Aqui, uma curiosidade, não sei se vocês conhecem, eu já ouvi falar do boi vaguio, aquele boi, eu acho que japonês, lá que tem a, na carne, a gordura entremeada ali, né, uma picanha, deve custar oitocentos reais o quilo, isso aqui é uma fazenda, eu visitei em loco, essa foto eu que tirei, é o boi vaguio aí, depois vocês jogam aí na internet para entender que animal é esse, comendo sorgo biomassa, né? Aqui eles jogavam farelinho de milho em cima, mas comendo bem esse boi mais escuro aqui, né? Então, mostrando que não precisa ter medo de alimentar animal com sorgo, não. Eu falo isso porque a gente ouve muito, né? Tem muito pecuarista, tem medo do sorgo. Então, é importante frisar, vocês vão ser futuros difusores, de tecnologia, não precisa ter medo, busquem informação com a gente, na Embrapa, com outros técnicos, enfim. Aqui, mostrando, né, realmente é um material com alto potencial, a minha pesquisa no Mato Grosso, são fotos lá em Sinop, na área da Embrapa, Agostinho e Pastoril, a gente colhe ele mais seco, porque o foco era pensar em energia, em queima, então eu queria menos água, né, menos umidade, se fosse para cortar para animal, cortaria antecipadamente, né, mas só para mostrar o desenvolvimento vegetativo desse tipo de material. Olha a altura, isso aqui, Sandro era um aluno meu, de mestrado, o Sandro tem 1,80m, né, olha o quanto mais de sorgo tem em cima dele. E isso vai repetindo ano a ano, aqui são fotos de diferentes safras, né, trabalhos começaram lá em 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A safrinha, ele cresce menos, mas cresce também, né, não chega a 5 metros não, mas fica lá na, então seus 3 metros de altura, 3 metros e meio. Aqui é o fó de alguns alunos, a gente colhe, a gente põe a mão na massa também. Tudo é no facão, pesar em balança de gancho, às vezes usa um munk aí, para ajudar, tem hora que usa, é uma vareta e a balança, num pedaço de pau aí, atravessar duas pessoas erguendo, semelhante, vocês devem ver aí no campo de vocês, não tem diferença não, a pesquisa é árdua, né. E aqui alguns resultados desses sorgos, na safra 17, 18, esse sorgo gigante da Embrapa, o BRS 716, é o nome do cultivar, produziu 82 toneladas de massa verde, e 33 toneladas de matéria seca, a gente está falando de um milho bom, 15, 18 toneladas. Na safra seguinte, 90 toneladas, é plantada em novembro, colhida em abril, 31 toneladas de matéria seca, né. A safrinha, aí a característica, ele é sensível ao fotoperíodo, ele é uma planta de dia curto, só para relembrar os senhores, da fisiologia vegetal, plantas de dia curto, elas florescem noites longas. Quando eu planto ele em outubro, novembro, que é verão, o dia é mais longo, a noite é curta, ele não é estimulado a florescer, então, por isso, ele vegeta, ele cresce mais, ele produz mais folha, ele cresce, né, entre nós, com, chega a cinco metros. Quando eu planto ele lá em fevereiro, aqui até um fevereiro tardio, 23 de fevereiro já é tarde para o milho nessa região, ele produziu 36 toneladas, né, contra 90, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, ele já era uma safra entardida para o milho, e produziu 15 toneladas de matéria seca, né. Um milho plantado nessa época, não sei se chegaria a isso, tá bem? E na safra seguinte, 90 e 30, então, repetindo a boa desenvolvimento vegetativo. Então, pensem com carinho nesse tipo de material. Um outro tipo de sorbo, que inicialmente foi pensado para as usinas de cana, para a produção de etanol, mas que está chamando a atenção para a produção animal, é o sorbo sacarino. Ele também vegeta bem, desenvolve bem, atinge patamares aí de 60, 70 toneladas por hectare. Hoje existem sorbos sacarinos com aquele porte de biomassa, insensíveis, né, que chega a 100, 120 toneladas por hectare, né. Então, inicialmente, eu pus, isso aqui foi um folder, falando, o sorbo, pensava-se nele na safrinha da cana-de-açúcar. Por quê? Eu plantaria ele em outubro, novembro, colheria ali em março, abril, que é uma época em que a usina de cana ainda não está madura. Então, estenderia o período industrial. Então, ele usado em renovação de canaviais para usar numa entre safra da cana. Aqui está uma foto com a área de aptidão a esse tipo de sorbo. Então, o que sorbo é esse? O alvo mínimo do melhoramento desse tipo de sorbo são plantas que produzam acima de 50 toneladas de biomassa verde com açúcares redutores totais em torno de 12,5 que produz 60 litros de etanol por tonelada de biomassa que daria em torno de 3 mil litros por hectare. Uma comparação a cana hoje produz 7 mil litros. Só que eu estou falando de um cultivar que em 110, no ciclo, 110, 120 dias, produz 3 mil litros. A cana, nós estamos falando em cana de um ano, 12 meses, 18 meses, cana de ano e meio. Então, é um material bem interessante. E o período de utilização industrial seria um período que ele permanece no campo, que eu não preciso colher, eu posso colher ao longo desse intervalo. E se manter com as características de caldo e açúcar nesse caldo viáveis por um período de 30 dias, permitindo eu colher ao longo de uma certa data. E não perder o ponto de qualidade para a indústria. Aqui, já falando, então, o que eu falei. O sorgo sacarinus, lá da época do proálcool, em 1970, quando começou-se a fomentar etanol para os combustíveis no Brasil, proálcool, estimulou as usinas de álcool, foi feito muito trabalho para o melhoramento de sorgo. E foram lançados os primeiros sorgos sacarinus pela Embrapa, do Brasil. Esse sorgo sacarinus naquela época tinha um padrão de silageiro, pode 3,5 metros, 3,5 metros. Hoje, o melhoramento avançou. O Dr. Rafael Parrella, que está aqui nessa foto, é o líder do programa de melhoramento de sorgo sacarinus da Embrapa a nível de Brasil. Ele, muito bem, ele, por cruzamento genético, transferiu o gene de caldo e açúcar para aquele sorgo biomassa. Então, hoje a gente tem plantas bem competitivas chegando até mais 100 toneladas de matéria C. Aqui uma foto com 110 dias após a semeadura, 150 dias, mais ou menos o ponto de colheita. E aí, poxa, a palestra hoje era para falar de sorgo granife, sorgo silageiro, você está falando de sorgo para energia, sorgo biomassa. por quê? Como eu falei para os senhores, quando os pecuaristas começam a ver isso aqui em campo, ficam doidos, eles precisam de comida animal, só eles sabem o período seco dos passos. Então, começou a surgir muito interesse pela pecuária. Então, lá no Mato Grosso, existe um grupo de estudo de pecuária integrada, coordenado pelos professores da UFMT, aqui está o professor D'Alto, professor Arthur, que era um aluno, o Bruno, mas, eles falam, Flávio, isso está surgindo muita curiosidade, nós estamos recebendo conversão pecuarista, eles querem saber de sorgo, e aí começamos a fazer uma pesquisa. A gente tem que começar a explicar como é que é a qualidade desses sorgos. O silageiro já tem muito, depois eu vou passar para você uma série de lives feitas pela Embrapa, os links no YouTube, para vocês verem, que vai destrinchar tudo de sorgo silageiro, qualidade de silageiro, como deve fazer, os cuidados e tudo mais. Aqui é o que eu falei de chamar a atenção de vocês, deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo. Tem um tempinho ainda. Então, a gente começou um trabalho de tentar qualificar a silagem de diferentes tipos de sorgo. Então, a gente colocou aqui, trabalhou 15 cultivares, dentro desses 15 cultivares, cultivares do tipo silageiro, cultivares do tipo sacarino, cultivares do tipo biomassa, e o cultivar biomassa, existe uma característica especial que é o BMR, é um gene, Brown Midrib, fenotipicamente, visualmente, eu vejo que a nervura da folha, ela é marrom, mas quando você vê quimicamente, ela tem menos lignina, sorgos, milhos com menos lignina, acredito que tem a melhor digestibilidade, a melhor conversão, né, em leite, em carne. Então, pegou esses diferentes tipos de sorgo, plantamos um experimento, onde a Maria Antônia, deve ter uma fotinha dela daqui a pouco, ela está aqui em algum lugar, e a Juliana, né, são duas dissertações de mestrado, a Maria Antônia já defendeu, e a Juliana, nós estamos tentando explicar como é que é a qualidade desses materiais para alimentação animal, tá? É onde nós vamos falar um pouquinho para vocês. como os dados da Ana Paula não estão prontos, né, dados do Pissan, nós vamos trazer, então, o estudo nosso lá no Mato Grosso, né, junto à Universidade, no campus da Embrapa, Agrocipro Pastorinho e Sinop. Então, a Maria Antônia defendeu agora, dia 28 de maio, o que é que fez? Esses 15 genótipos, pessoal, dos diferentes tipos foram plantados no campo. Ela é engenheira agrônoma trabalhando sobre orientação de um zootecnista, fazendo mestrado na zootecnia. O trabalho dela foi a primeira parte, ver o desenvolvimento, morfo agronômico deles, o desempenho deles a campo, né, se eles são produtivos ou não, e foi até a parte de pré-ensilagem, né, como é que é as características dele pré-ensilar, né, no momento que eu colho, corto ele lá, como é que ele é de fibra, de lignina, capacidade de tampão lá, aí deve ter gente que sabe mais do que eu, estou aprendendo com essa turma da zootecnia, não sabia nada de nutrição animal, tá? Mas vamos falar um pouquinho aí dos resultados da Maria Antônia. Então, ela fez essa parte, desenvolvimento de campo, desempenho desses materiais e depois até a qualidade pré-ensilagem. A Juliana, que vai ser a dissertação em seguinte, mas não defendeu ainda, então a gente vai falar das conclusões, mas não vai mostrar muitos dados, mas ela viu a qualidade, aí fez os mini-silos, encheu os silos, guardou, abriu esses silos depois, né, da fermentação, e qual é a qualidade dessa silagem. A Juliana está para defender daqui os dias. Mas vamos falar, então, um pouquinho desse trabalho para os senhores. Então, nesse contexto, surgiu essa importância de responder para a sociedade, né, como é que eu desempenho em agronômio e se genógeno de sogo diferentes propósitos e sua encilabilidade, pisando em identificar novos materiais com potencial a serem lançados no mercado e passei a recomendação para a produção de silagem e qualidade. Não só no norte do Mato Grosso, é um trabalho piloto, né, mas para o Brasil depois como um todo. Então, o desempenho agronômico foi feito, foi feito o plantio semelhante que a gente já mostrou das outras dissertações, né, a área previamente, né, então, dessecada, lá a gente usa, então, uma plantadeira de parcelas tratorizada, foi feito a adubação de plantio, adubação de cobertura, foi um plantio de verão, né, onde ele desenvolve o máximo, né, os sorros biomassa desenvolvem o máximo de desenvolvimento vegetativo, as colheitas tiveram que ser parceladas, porque eles tinham diferentes ciclos, os materiais silageiros tradicionais, né, e alguns sacarinos, eram insensíveis, eles floresciam mais cedo, maturavam mais cedo, colhemos todos no ponto de encilagem, que é aquele plano leitoso para pastoso do grão, tá, os sorros biomassa, eles vegetavam mais, eles floresciam mais tardiamente, então, eles tiveram que ser colhidos, eles floresceram só no final, enquanto os sorros insensíveis, tem um ciclo pré-definido, floresceram em torno de 60, 70 dias, esses sorros sensíveis ao falta de período do plantio de verão floresceram com 110 dias, ciclo maior. Então, teve duas épocas de corte, né, as parcelas úteis, adubação, tal, tem todos os tratos, aí dados, da área, então, quem que a gente avaliou? Materiais forrageiros tradicionais, materiais da Embrapa, 658, 659, o Volumax, é um dos silageiros mais plantados do Brasil, foi desenvolvido pela Grosseres, depois Monsanto, agora, Coterva, eu acho, teve uma troca, uma compração, né, de empresas, mudanças de nome, né, mas o Volumax é desde a época da Grosseres, mas é um material muito utilizado no Brasil, BRS Ponta Negra, uma variedade da Embrapa, está sendo muito difundida principalmente para controle de nematóides, e dois materiais experimentais, né, que estavam com bom desempenho, aí vocês vão ver fotos daqui a pouco da Embrapa. Sacarinos, então, tínhamos aí cinco cultivares com colmo, caldo no colmo e açúcar. E os biomassas, o boliviano gigante da empresa Agricom, o soco brasileiro, esses são os dois materiais biomassa híbridos que tem no mercado hoje, e dois materiais experimentais, um deles sendo uma versão BMR, que sabidamente na construção tem menos lignina. Aqui, ó, o gen nervura marrom, é uma pena que eu não contrastei, mas a maioria do soco tem nervura branca, esse com nervura marrom, quando foi feita a análise química, viu que tinha menos lignina, tá? Então, tá aí, aí ela viu o plantio, a colheita, mostrando a diferença de ciclo, dos materiais, a duração, né, de ciclo 100 dias, 140 dias, alguns sacarinhos padrão biomassa, sacarinhos padrões tradicionais, e os biomassas mais tardios aí, ok? Algumas fases, né, germinação, 20 dias após o plantio, 27 dias após o plantio, então você vê um bom desenvolvimento vegetativo, né, até o dia da colheita propriamente de vida. ela pegou estande, florescimento, altura, intervalo entre florescimento, tamanho panícola, relação folha com panícola, você vai ver o trabalho que é, pessoal. Aqui é para estimular quem gosta de ciência, quem quer ir para o mestrado, né, não é fácil, esses resultados, vocês veem bonitinho, artigos, né, publicados em tabela, o trabalho que dá. É uma série de fotografias agora, né, então tem desde o corte à pesagem, pega-se as plantas, leva, então, para um barracão, depois de pesada parcela, é tirado a amorça de plantas onde é fracionada folha, colmo e panícola, mede-se o comprimento da panícola, o peso das frações da planta para ver a proporção de como panícola, colmo e folha tem, né, depois passa outra amorça em ciladeira estacionária, tirar uma amorça que é elevada, um vai encher minicilos, outro elevado a fração para estufa para ver matéria seca, é muito trabalho, viu, pessoal, até chegar nos resultados. Aqui a gente não fala de silo porque era aquele, o primeiro capítulo dele, desempenho agronômico. Então, mostrou uma variação muito grande de florescimento entre os materiais, os materiais insensíveis ao falta de período florescendo em torno de 70, 60 e pouco, 70 e poucos dias, e os materiais sensíveis ao falta de período, não sigo mais longe, longo, florescendo aos cento e poucos dias. Material, né, mais tardio foi o 75,01, com 136 dias, e os mais precoces, aí o 659, o 511, um forrageiro, um sacarino com 70 dias. Então, é diferente, quase o dobro, né, do tempo a florescer, por isso que ele chega àqueles patamares de altura, né. Então, aqui está na mesma sequência, você vê que os materiais floresceiros primeiros são mais baixos, eles interrompem o crescimento e florescem, né, quando ele emite a flor, ele para, ele cessa em crescimento, e os materiais mais tardios, então, conseguindo vegetar por mais e acumular mais biomassa. 2,70 metros. E em termos de produção de matéria verde, o legal é que aqui megagrama por hectare, é dado para a publicação, mas é 10 a 6ª grama, que é a tonelada, né, toneladas por hectare. Você vê materiais padrão biomassa aí, superando as 100 toneladas por hectare, e os materiais, né, insensíveis na casa de 50 toneladas por hectare. Aqui, achurado mais clarinho, é a massa seca respectiva desses materiais, né, então, materiais aí quase, com 30, quase 40 toneladas de matéria seca por hectare. Lembrando que é uma boa silagem de milho, a gente produz aí 15 a 18 toneladas, é um bom número, né, então 100 toneladas, os melhores materiais, a média de 50 aí, e os melhores materiais em massa seca, em torno de 28 toneladas por hectare de massa seca. Como você está sendo muito rápido, é que é muita informação, é, a ideia aqui é explicitar o potencial, né, da cultura sorbo para a produção de forragem, tá? A conclusão desse trabalho é que os materiais biomassa comerciais tiveram as maiores produtividades de matéria verde seca, porém, esse material forrageiro foi promissor para lançamento comercial e o 50 a 30 também para lançamento comercial. Só voltando aqui, ah, eu acho que eu não coloquei as frações, eu, eu, ah, perdão, não vou voltar tanto não, senão vai ficar, vai ficar muito didático. Mas, o legal que o 50 a 30 ele produziu bem, num ciclo bem menor, tá? Que o florescimento deles, ó, bem inferior aos biomassa, porém, quando a gente pensa em produção, ó, aqui a altura, né, para a produção. Por que que ele chamou atenção? Olha como ele sobe, né, os materiais comerciais, 5,6, 5,8, o Volumax, que é um material muito bom, muito, né, os pecuários gostam muito, né, quando a gente vem nos 50 a 30, olha o quanto mais ele produziu, mas no mesmo ciclo. Então, ele chegou lá na carga de quase 80 toneladas, porém, com 60, 70 dias menos do que esse. Então, ele não chegou a 100, não, mas chegou com 80. Eu estou para dizer, a gente não avaliou a rebrota, mas esse eu me permitiria um corte e aproveitar a rebrota, que ainda tinha chuva. Esse não, eu teria que ficar esperando vegetar, eu só daria um corte. Talvez, né, com a rebrota ele superasse, eu gastaria duas vezes a colheita, mas o material realmente chamou muita atenção nossa, né, para lançamento. Aqui, a foto deles, né, o 716 e o AgriCon são muito parecidos com o material boliviano, gigante e o da Embrapa, 50,30, a Maria Antônia está aqui, Maria Antônia é uma aluna alta, né, mais de 1,70m, e o 15F 3005, você vê as folhas baixeiras bem verdes, é um volume muito bom, né, de biomassa, bem verde, uma panícula generosa, né, material bem interessante aí também para candidato a lançamento futuro. Toma uma aguinha. Bom, legal, vimos o desempenho deles no campo. Vamos para a próxima. E eles, são passíveis de ensilar? Como é que é a qualidade deles? A ensilabilidade do genóide sorbo, em diferentes propósitos. Esse trabalho vai até o momento de ensilar, ele não abre o silo depois da fermentação, tá? Mas, com características da biomassa, você já sabe, né, se ela é boa ou não, questão do pH, enfim. Então, é o mesmo ensaio, só que pegou a amostra, triturou, né, e aí avaliou o teor de matéria seca, pH, capacidade de tampão, carboidrato, coeficiente de fermentação, caracterização bromatológica, né. No caso, eu quero que o pH diminua rápido, porque o pH, meios ácidos, né, micro-organismos que levariam para uma fermentação botílica, alcoólica, né, interrompem, eu quero a fermentação lática, é isso, para a qualidade. Então, é importante, capacidade de tampão, eu quero que seja o menor possível, capacidade de tampão é não deixar o pH baixar, eu quero que baixe rapidamente, né. Então, tem todas as características que serem avaliadas. E isso foi feito. Aqui, só ilustrando, né, que é um trabalho, né, muitas amostras, aqui ela fez o, fibra em detergente neutro, FDMI insolúvel, colocando amostras em bois fistulados, é muito trabalho, depois de um tempo vai lá, tira, enfim. Mostrando que quando vocês pegam uma tabelinha assim, né, tem muito trabalho em cima. E aí, então, postou-se os diversos resultados. A ideia aqui é a composição químico-bromatológica, né, então, pegou lá material mineral, estratetério, proteína, nitrogênio não proteico, banitrogênio total, carboidrato não fibroso, fibras insolúveis, detergente neutro, livre de cinza e proteína, FDA, FDN, enfim, as características, né, que o pessoal que trabalha aí com qualidade de silagem conhece. A conclusão final, não é a ideia de estrinchar esses dados por causa do tempo e do volume de informações, mas todos os materiais se mostraram passíveis de serem silados. Isso foi muito legal. Esses materiais, 511, 5027, 5030, se destacaram em relação ao potencial de insilabilidade. Todos os materiais demonstraram serem passíveis de comercialização. Até aí, 5030, está positivamente contra o potencial produtivo e de insilabilidade. Uma foto 5030, da panícula dele, tamanho, Maria Antônia e o seu orientador, o professor Dalton. Isso aqui é a sumidade em conhecimento e nutrição animal. É fantástico. Você para horas ouvindo ele falar, sim, você fica bobo. Aqui, sou os dados dela, mas mostrar, pessoal, que pesquisa não vem, não é eu, o indivíduo, é um grupo de pesquisa, tem fomento, recurso de diversas empresas, CNPq, CAPS, FAPEMAT, Embrapa, universidades, é um trabalho de muitas mãos. A rede de pesquisa, é importante. Aqui algumas fotos do nosso campo, o dia da colheita, a gente fazia um mutirão de alunos, aí alguns trabalhos mais no laboratório também, o famoso moinho. E aí, a Maria Antônia foi até aí, então, na sua dissertação. A próxima dissertação que está para ser defendida agora, até o final do ano, início do ano que vem, é a Juliana. Ela pegou, a gente encheu os minicilos com aquele material colhido e depois, o tempo para fermentação, abriu esses minicilos. Então, ela vai explicar para nós o valor nutritivo e estimativa energética da silagem desses diferentes tipos de sorro. E a gente quer explicar esses novos materiais que estão surgindo para a alimentação, biomassa, carino, como é que é o comportamento deles. Então, o silagem pode ser uma ferramenta de diminuir impactos causados pela variação forrageira, período de chuva e seca. As culturas são milho e sorro, as vantagens do sorro em relação ao milho, a tolerância de veraníquo e a fundamental a identificação genótica com o valor nutritivo adequado, adaptado ao processo de silagem. Não só isso, como todos foram passíveis de ensilar, eu preciso saber a qualidade de cada um, para mim, depois, balancear minha dieta no coxo, na hora de botar um animal para comer. Então, esse trabalho, ele avaliou o perfil fermentativo, nós vamos conseguir explicar tudo isso. Valor nutritivo, estimativa energética, através da produção de gases in vitro de 15 genóticos de sorro, diferentes propósitos, visando identificar novos materiais com potencial para serem lançados no mercado e passíveis e recomendação de uso. Aqui, como o foco era Mato Grosso, a universidade está lá, os apoiadores são de lá, mas vai ser resposta para o Brasil todo. Então, aqui uma foto aérea da nossa área experimental. O experimento de campo foi junto à Embrapa, ao seu pastoril e às análises no laboratório de forragem e cultura e no seu animal da universidade. O resumo do projeto a gente já mostrou, a lavoura da Maria Antônia, vamos botar assim, e aí foi obtida a silagem. Essa silagem, então, foi pesada, acho que tem aqui informação, deixa eu ver, não. mas ele tem o volume, ele sabe o volume do balde, que vai simular o mini silo e quanto de massa para dar a compactação à densidade certa, daqui 5,5 kg, mais ou menos, enfim, para dar a, simular um silo tradicional em propriedade. Esses silos eram enchidos e deixados lá, então, para fermentar. meses depois, eles são abertos e avaliados, então, a perda por gases, perdas por efluentes, FDN, PH, as diversas características, nitrogênio amoniacal, aminoácidos totais, matéria seca, matéria mineral, proteína bruda, nitrogênio não proteica, stratetério, fibra de detergênio neutro, detergente ácido, fibra de detergênio neutro, indigestível, carboidrato não fibroso. Estou falando isso, deve ter alguém aí na parte de alimentação, e se a professora Ana Paula conseguiu entrar, é tudo que eles vão fazer agora em alegre, a nível de Espírito Santo. Então, a ideia de colocar aqui é para mostrar as etapas que nós fizemos lá no Mato Grosso, que a nossa equipe aí, no IFES, vai fazer trabalho similar, mostrando passo a passo. Então, o que eu posso dizer até o momento para não perder o ineditismo? Hoje tem as revistas internacionais, são chatas para publicação, então não mostrei números aqui, mas eu posso confirmar aos senhores que todos os genóis avaliados apresentaram características adequadas para perfil fermentativo. Quanto ao valor nutritivo, o melhor desempenho foram realmente os forrageiros, 658, 659 e o Ponta Negra. Os genóis experimentais, aí são códigos, números experimentais antes de ter o nome comercial, apresentaram o valor nutritivo semelhante aos comerciais, os tornando passivo e lançamento e utilização de suas silagens para alimentação animal. Agora, ela está avançando, ainda nós não temos os resultados, mas ela está, na verdade, já temos, precisamos fazer análise estatística, precisamos parar e analisar, mas a correria está grande, eu ajudo ela nessa parte, né? Mas só está faltando, então, agora processar os dados de degradabilidade ruminal, em cito, de matéria seca, matéria seca e FDN, entre outros, né? Produções de gases in vitro, digestividade em vivo e matéria seca, FDN, e as estimativas energéticas, né? Energia metabolizável, nutrientes digestíveis totais. Então, é um trabalho muito completo, pessoal, que vai trazer muitas informações para nós a respeito desses novos tipos de sorco que estão surgindo no mercado. A realidade hoje que a gente observa a nível de campo, fora da pesquisa, bem prático, é que cada fazenda está fazendo de um jeito. Nos sorcos biomassa, alguns estão ensilando antes dele florescer, ele verdão. Não é melhor fazer de capim elefante, né? Porque a energia está no grão, né? Não sabemos qual é o momento certo de colheita. Isso tudo está tendo pesquisas para responder. mas que é mais uma alternativa de alimento aí para animal e vocês que estão se formando têm que ficar atentos a isso. É. E a pesquisa está aí, né? Para trazer mais informações para a gente usar da melhor forma possível essa comida. A gente falou aí que a maioria dos sorcos sorrageiros, é um parênteses, que eu falei, pode plantar sorco na safrinha e no verão, na segunda safra. O sorco silageiro, muitos materiais têm sensibilidade. Eles vegetam menos plantados em fevereiro e março, não chegando a um teto produtivo, um volume de biomassa adequado. Eles vegetam um pouco, têm uma noite longa, estimulam o florescimento e eles não crescem, se tornando um pó de um granífero. Então, você acaba não tendo o volume de comida que você gostaria de estocar. Então, ficar muito atento ao cultivar que vocês forem pensar em plantar. No verão, praticamente todos os materiais comerciais podem ser plantados. É lógico que vai ter a interação genótica com o ambiente, alguns que se desenvolvem melhor do que o outro. Vocês vão ter que testar que o Espírito Santo não tem tradição. Não apostemos as fichas, os ovos todos na mesma cesta. Vamos fazer, faz uma lavoura, um hectare de um material, um hectare de outro material e vê qual é o mais adequado à sua realidade, ao seu sistema de cultivo, à sua região. em safrinha, não são todos que crescem. O Volumax é um puta do material igual eu falei, BRS 658, 659, mas para plantar no verão. Na safrinha, eles não crescem. E aí, quando a gente pensa a nível de Mato Grosso, existe uma demanda muito grande para nós da pesquisa, ninguém queria competir, eu não queria deslocar a soja, eu não queria não fazer um ano de soja, a soja tem um valor muito grande. Eu queria plantar soja, e aí eu tenho um gadinho também, eu queria fazer minha silagem na safrinha. Então, surgiu a necessidade de fazer essa pesquisa que nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês. Já está passando o meu horário, vou passar bem rápido aqui, mas a importância, então, foi o quê? Um trabalho semelhante ao da Maria Antônia, mas com 25 genotes silageiros plantados em fevereiro, para ver o que que crescia, o que que desenvolvia. Vou passar bem rápido, meu tempo já está estourando, para a gente ter um tempo para bater um papo, mas aí, três materiais comerciais, volumáximo e 5,5, ponta negra, e materiais experimentais da Embrapa, que a gente acreditava que podia desenvolver melhor vegetativamente. E aí avaliou, estande, altura, florescimento, as características tradicionais, e aqui está o resultado. O ano de 2018, foi muito ruim a distribuição de chuva, principalmente na implantação da cultura. você vê que o estande ficou muito inadequado, 70 mil plantas por hectare, enquanto outros 120 mil. Isso teve um impacto drástico nas produtividades. Esse ano teve, a média do ensaio, 5 toneladas a menos. Mas, mesmo assim, teve materiais que produziram, 47, 56 toneladas. Aqui são dois anos agrícola, duas safrinhas. São massa seca, materiais 10 toneladas, 18, 10, 16. Eu diria que, nesse ano, o milho não produziria. Choveu muito pouco no final de março, início de abril, onde a planta estava se estabelecendo. E aí, o legal, vamos para a altura aqui. Uma coisa que foi avaliada é acamamento, acamamento dificulta, colheita mecanizada. Então, esse trabalho tentou ver materiais que produziam bem, matéria seca, próximo ao milho, 15 toneladas por hectare, e que ficou em pé, que não acabou. E, com isso, chegou, alguns do que vários aí, aí, o resultado. Ah, eu queria voltar aqui e mostrar, por exemplo, pena, não botei a altura, né? O Volumax, só produziu pouco, 7,11 quilos, 11 toneladas, ele produz normalmente mais do que 15, né, no verão, mas safrinha de vegeta pouco, assim como meio, 5,5, ó, é um puta do material, mas para plantar no verão. Mas, então, enquanto esses materiais tinham o crescimento limitado, teve material e produziram aí, 18 toneladas por hectare. E aí, conseguiu, então, identificar materiais, do Ponta Negra, é uma variedade comercial, opa, eu posso plantar, então, é indicado a vocês a plantar ela, né? Agora, e aí, tem materiais que a Embrapa pode posicionar aí o lançamento futuro. Aí, algumas coisas do consórcio, ele se dá bem no consórcio, e estou finalizando, viu? Desculpa aí o tempo. Era muita informação, pessoal. O que eu queria dizer a vocês é que a cultura do sorgo é excelente alternativa para produção tanto de grãos como de forragem. Vocês, futuros profissionais, a cultura é de fácil manejo, mas tem detalhes técnicos importantes, como eu falei, manejo para herbicidas, né? A serem seguidos à risca. Alguns produtos recomendados para milho não podem ser utilizados no sorgo, Matam o sorgo, né? Então, estudem. Convido a vocês a visitar a nossa página da Embrapa, Miri Sorgo, né? A Embrapa, isso aqui é muito bom para estudante, a base de dados de pesquisa agropecuária do CNPTia da Embrapa, a Embrapa Informática Agropecuária, é tipo um periódicos da CAPES. Todo o trabalho publicado do pesquisador da Embrapa estão aqui listados, muitos deles disponíveis, o PDF na íntegra, né? O trabalho científico. Então, se você jogar no Google Embrapa, BDPA, Base de Dado de Pesquisa Agropecuária, vocês vão ir para um site tipo uma busca Google, né? Onde você joga a palavra-chave e você tem todos os trabalhos publicados sobre aquele tema. Querem aprender mais de sorgo na alimentação de bovinos? Assistam essa live, está na página da Embrapa, na internet, se inscrevam lá, é só jogar live, sorgo na alimentação de bovinos. Tem uma discussão muito boa sobre o uso dele, né? Essa resposta animal, desempenho animal, desempenho em produção de leite, produção de carne, eu não falei aqui, porque aqui está bem completo. Quer saber de sorgo na alimentação de aves suínos? Vejam também essa outra live, né? Tudo está na página da Embrapa, ok? Agradeço aí a atenção de vocês e vamos, então, tentar conversar um pouquinho. Muito obrigado, deixa eu finalizar. Stephanie, Stephanie, desculpa, é muita informação, né? A gente tem que falar meio sem pausa, quase igual ao locutor de jogo, mas eu espero que tenha atendido aí ao pedido, o convite de apresentar a cultura surda aí. Sim, com certeza, foi uma excelente palestra. Agora, a gente tem aqui no chat algumas perguntas, você consegue ter acesso? Sim, vou ter que voltar aqui que eu não tinha visto, né? Não sei se chegaram a filtrar alguma, né? Ok, a Daniele aqui, né? É viável adubar a cultura do sorco safrinha em uma condição grande possivel ocorrendo de estresse climático? Daniele, sim. Veja bem, o que que acontece? É sempre recomendado plantar as culturas dentro daquele zoneamento agrícola e risco climático. Imagino que alguns de vocês já devem ter baixado o aplicativo Plantio Certo aí, né? Sempre tem um risco, né? Você vê aí os veranicos, hoje a climatologia, a agrometeorologia ajuda muito o produtor, né? Anos de laninha, O ninho, ele já sabe mais ou menos o comportamento, né? Laninha, né? O que ocorreu na safra passada de verão, sabia-se que a laninha na safra era condição de veranicos na safrinha, hoje os climatologistas se conversam, eles falam isso tudo, tá? Por que adubar sorbo? Mas então a gente está pensando em plantar um sorbo dentro da janela recomendada para ele, né? Uma janela que não é para o milho, mas é para o sorbo. O sorbo adubado, o sorbo é muito rústico, ele tem mecanismos fisiológicos, né? O dobro de raiz fina que ele explora melhor a terra, pegando aquela molécula, de nutriente a mais. Só que o sorbo melhor adubado parece que ele gasta menos energia, ele desenvolve vegetativamente mais rápido, ele acelera o ciclo. E isso pode fazer com que ele escape a seca. Então, é viável sim, para duas coisas. Acelerar o desenvolvimento dele, vai repercutir em produção, uma chance de escape, e a manutenção da fertilidade do solo. O sorbo, ele tem, a sorbo esgota a terra. Não é que ele esgota a terra, o sistema radicular é tão favorável, tão bem desenvolvido, que ele acaba explorando melhor o solo. É igual falar, eucalipto seca nascente, né? É uma bomba, né? De extração de água e tudo. O sorbo, ele consegue, ele tem alguns ases orgânicos, ele descomplexa alguns nutrientes e põe para a planta. Então, se a pessoa plantar ele e não repor o nutriente, ele vai tirar. E a silagem é a planta inteira. Quanto que não vai nitrogênio, pós-potássio? Vai tirar o grão, né? Então, é recomendável. Mesmo sob estresse, principalmente, se tem a chance de estresse, para mim tentar da melhor condição dele fugir, escapar dessa seca. Em quais estágios fenológicos em uma agricultura o solo as exigências nutricionais são maiores? Excelente. Existe, eu não coloquei aqui que a palestra ficaria muito longa. Até deixo o convite aos professores aí de sistema de produção. A gente tem um trabalho que eu dou quatro horas de aula nos cursos da UFMT. Professor Cassiano é professor de agricultura. Aí eu falo sobre o sorbo. Aí eu trago esses dados. A gente mostra uma curva de absorção de nutrientes. A gente planta NPK na base, 100% do fósforo e potássio na base e parcela o nitrogênio em três etapas. Um terço no plantio e base que eu falo no plantio. E dois terços em cobertura. Se der para parcelar em cobertura é melhor ainda. Em torno da fase V4 a V6 da planta seus 20 a 30 dias. Não vou parcelar, vou economizar o óleo diesel. Vamos fazer uma adubação em torno de 25 dias. Mas seria mais ou menos... Mas isso tudo tem mostrado. Temos cultivados resistentes à traquinose. Excelente, Marcos. Acho que a principal... Depois vou falar até um pouquinho de praga. Uma praga que tem chamada atenção. Não era. Era praga secundária, que é o pulgão. Mas vamos falar de doença aqui. A traquinose a nível de Brasil é a principal doença do sorco. Acomete muitos materiais. não existe fungicidas registrados para a cultura. Apesar de a gente saber que pega uma caroninha em fungicidas para milho e a turma tem... Mas não pode. Nós, como agrônomos, não podemos recomendar testes de nossos fitopatologistas. Mostram que alguns químicos controlam a antraquinose, mas o melhor é a resistência genética. Existem, sim, materiais resistentes à antraquinose. normalmente aqueles que têm na propaganda da empresa ele fala se a resistência é moderada, média ou se é suscetível à antraquinose. Ainda é o melhor controle da antraquinose é ações de resistência genética. O sorco pode ser uma cultura com um porte bem elevado. O sorco por ser uma cultura com um porte bem elevada apresenta grande estombamento ou é bem resistente? Gildásio. Gildásio, excelente a sua pergunta. O acamamento no sorco se dá principalmente pelo erro no manejo. Densificação demais, erro na população. A gente fala que é importante estabelecer um bom estande das lavouras de milho, de sorco, de soja, todas, a preservação, a obtenção de produtividade é um estande adequado. No caso do sorco silageiro, se eu errar o estande para mais, as plantas competem, elas tendem a estiolar, crescer mais, ficar mais fina. A tendência é aquele cacho depois pesar. Eles acamam depois que solta o cacho e aquele cacho começa a pesar. Então, no caso do sorco, eu brinco, eu falo, se for errar na população, erra para menos. Tem a chance, mas trabalhando na população recomendada para o cultivar, ele é bem resistente. Existe uma correlação de adubação potássica com menor acamamento também, potássio poderia ajudar. Em vez de fazer um uré em cobertura, fazer um 20-0-20, botar um plus de potássio, também tem uma relação. Mas acamamento em sorco, é lógico, a gente vê que tem plantas no melhoramento, mas já é selecionado, já descartamos, né? Que acamam com facilidade, essa normalmente a gente não manda para o mercado, mas acamamento material comercial é devido mais a erro no manejo, nutricional, mas principalmente densidade de plantio. O sorco ponta negra, que foi identificado uma certa resistência, mitigação nematóide, baixo fator de reprodução nematóide, está sendo muito utilizado em plantios, a recomendação é 110 mil plantas por hectare, mas a gente vê lavouros de 180 mil, 200 mil plantios a lanço, né? Então, que não tem um controle tá bom? Então, é mais aí o erro na densidade. O sorco biomassa, por incrível que pareça, cinco metros de altura, trabalhando 100 mil plantas, 110 mil plantas, até o momento de se colher, está tendo até uma tendência de recomendar, isso a pesquisa está respondendo, tá? É importante deixar de hidratar. Mas no caso do sorco biomassa, a gente está vendo que talvez é importante a gente colher ele antes da maturação do grão, no período de emborrachamento, para fazer aquele volumoso, né? Volumoso de baixo custo. Porque se esperar muito no campo, a gente tem visto algumas lavouras aí, não é raro, né? Aquelas últimas chuvas, vir um temporal, igual o início de chuva, né? Com os ventos fortes, e aí a planta acamar. Mas enquanto ele está vegetando bem verdão, ele fica com aquele porte, tem segurado bem, dentro da população correta. Como a temperatura pode afetar a qualidade dos grãos do sorco durante o armazenamento? Eu confesso que eu sou um pesquisador mais de campo do melhoramento genético, né? A gente tem muito que o sistema não é muito de armazenamento de grãos, né? A gente fala, semelhante a qualquer outra cultura, a questão da umidade, né? É recomendado para armazenar abaixo de 13% de umidade e não teria esse conhecimento, Jadier. Se quiser a palavra, se você for da área, quiser conversar um pouquinho, né? A respeito, por favor, pode tomar a palavra aí. Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. Ao Pedro, Pedro também conversou um pouquinho antes das apresentações, né? O que podemos usar no controle lagarta do cartucho na cultura do sorco? Pedro, tem vários inseticidas, tá? Aí é importante ver a recomendação que eu... Eu sou péssimo em nome de inseticida, eu brinco, eu tenho um bom técnico agrícola, né? Que esse manejo aí de controle de pragas era feito pelo André Coutinho, que era o meu técnico, né? Mas tem vários inseticidas recomendar para outras culturas, né? Você encontra aí nos agrofit da vida, né? É mais inseticida e inimigos naturais, tem os fisiológicos, os biológicos também, né? São recomendados. Existem químicos, vamos dizer assim, e também tem os fisiológicos. Eu esqueci o nome, até ano passado eu usei, tinha que aplicar de sete em sete dias, foi bom o controle. Tem as vespinhas para a broca da cana-de-açúcar, que o soco sacarino afeta também, né? Fugindo da lagarde cartúchico, mas eu esqueci o nome, mas temos sim, né? Biológicos, fisiológicos e químicos para isso. É importante ver o que é permitido na região, né? O que está recomendado direitinho aí nos agrofitos da vida. para uma disposição. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem experiência com a cultura do sorgo? Alguém é filho produtor, já fizeram sorgo? Me conta, lavoura de sorgo no Especial, é uma curiosidade que eu tenho, né? Como capixaba de origem, né? Eu me lembro dessas poucas lavouras de sorgo, áreas bem pequenas mesmo, nas proximidades de Conha, não lembro se era Jabaquara e Conha, né? Mas naquele trecho Alegre Vitória, né? Eu lembro sempre que tinha um sorgo plantado ali. Mas fora isso, não sei de áreas maiores, né? Linhares, o pessoal da pecuária faz silagem de sorgo, quem que tem aí uma experiência para compartilhar? E aí, pessoal, aproveitando esses últimos dez minutos, é bem bacana, é uma cultura que eu olharia com muito carinho, testaria, realmente, a pressão de pássaro, se pensar em fomentar sorgo granífero, tem que fazer um trabalho junto com o Incapé, governo do estado, talvez fomentar uma região e os produtores plantarem todos juntos para a gente ter grandes áreas, né? Para diminuir essa pressão de pássaro. Você viu o experimento, né? É o único sorgo que tem o grão ali exposto, lavoura, né? Mais fácil acesso para o animal. Então, pequenas áreas é o meu medo aí no estado, o início do cultivo. Uma curiosidade, ponto de silagem. Ah, o melhor, da melhor aproveitamento, da energia, da silagem, seria naquele ponto da maturação do grão, enchimento do grão, ponto leitoso para pastoso. O ponta negra, ele é um sorgo que tem caldo no colmo. Esses materiais que tem caldo no colmo, como o sacarino, a gente poderia até pensar num pastoso para farináceo. Por quê? O sorgo tem essa característica. Alguns materiais não tem caldo no colmo. Se você abrir o colmo dele, você tira igual um isopozinho seco, meio emborrachadinho, se você morde, é sequinho. Agora, tem outros que é igual a cana. Você morde, tem o caldo. E alguns são açucarados. O ponta negra, ele tem caldo, pouco bricos, mas tem um pouquinho bricos ao açúcar, não só os solutos totais. Mas a gente já viu que colher ele no ponto leitoso, aí nós vamos ter 20% de umidade na silagem. E a gente quer silagem o mais próximo 30% possível. Então, se eu espero ele de pastoso para farináceo, eu tenho uma menor umidade. Vocês sabem, quem faz, quem já estudou, o ponto ideal seria 30% de matéria seca, 20% de matéria seca, 80% de umidade, pode ocorrer um chorume, uma destiviação. Essa água, ela acaba carreando nutrientes da silagem. Então, tem alguns macetes. É importante, poxa, vou trabalhar com sorvo? Nós estamos à disposição. A Embrapa tem um serviço de atendimento ao SAC Embrapa, bem legal, tem um fácil acesso para estar conversando, pedindo informação. É um prazer para nós orientando. Então, tem seus melindres. Toda cultura que a gente vai começar o trabalho, é bom conversar com alguém que tem uma experiência que possa estar orientando. É esse o cuidado que eu tenho. A gente vê que quem faz sorco bem feito, igual a Daniel falou, adubado, ama sorco. Agora, a pessoa que usa o sorco, meio lambão, faz de qualquer jeito, não vou conseguir plantar nada, vou jogar a semente só para ver lá o que dá, às vezes abomina o sorco. E o sorco é uma puta da cultura, você viu aí o desenvolvimento. Apareceu mais alguma coisinha aqui. Qual o melhor tipo de sorco para utilizar entre linhas de outras culturas? Nas entrelinhas de outras culturas? Ok. Talvez você deve estar falando da integração lavoura-pecuária. Vou plantar um milho com a braquiária. Mas eu tenho um período de verani, vou fazer o sorco com a braquiária. O sorco granífero tem alguns materiais com porte muito baixinho, 1,20 m. Esse sorco, às vezes, você tem uma competição com a braquiária, a braquiária acaba abafando. Eu trabalharia um sorco, tentaria um sorco granífero de um porte maior ou um sorco silageiro, para ter menos problema. Na integração lavoura-pecuária, milho-braquiária, normalmente se usa uma subdose de herbicida seletiva ao milho que você segura a braquiária. Você dá uma queimadinha nela, mas ela consegue depois desenvolver. Essa subdose, esse herbicida, agora esqueci o princípio químico, não vou arriscar, ele queima o sorco. Você não tem herbicida para dar subdose. Então, o macete de fazer integração entre sorco e braquiária, por exemplo, ou você planta o sorco primeiro e joga a braquiária lança alguns dias depois, para o sorco dar um arranque, ou você planta na entrelinha a braquiária, numa densidade de semente menor ou um pouco mais profunda para ela desenvolver um pouquinho mais tardiamente, tem seus macetinhos. Excelente pergunta aí, Cauã. Não sei se era mais ou menos nessa linha que você queria a resposta. Luca, levantou a mão. Luca Tempone. Sim, sim. Boa tarde, Paulo. Só uma curiosidade que o meu pai, ele tem uma instalação de agricultura, ele gosta de gaúdos combatentes. E muitas vezes, em muitas rações, vem o sorbo na mistura ali. E aí, certo dia, ele pegou uma dessas sementes e jogou lá, assim, no terreiro, e nasceu. E nasceu, cara. E eu achei bem curioso que ele é muito semelhante com o milho mesmo, a planta em si. Sim, é. E achei muito interessante também. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou mandar um print aí, aí, se possível, você olhar para me dizer um pouco mais sobre essa planta em si. Ok. É muito comum, Luca. Você falou, ele tem agricultura? Isso, ele tem uma instalaçãozinha lá. Isso. Até uma curiosidade, eu recomendo você buscar sorbo na alimentação de aves e suínos no YouTube da Embrapa. O professor Evandro é um especialista, tem muito trabalho com aves mesmo. Inclusive, uma curiosidade, foi muito bom você falar, o sorbo, ele pode ser dado o grão inteiro para aves. Mostrou que o rendimento de carcaça e tudo. As aves, elas têm o peso, a conversão alimentar, é bem legal esse trabalho que o professor Evandro fez. E o que mudou na carcaça foi a moela. As aves alimentadas com grão inteiro de sorbo, em vez de ser triturado, isso é muito bom para a agricultura, que é um gasto de energia a menos para triturar o grão. Então, acabou que a moela cresceu, fisicamente, o nosso estômago físico dos animais, para processar o alimento. Mas pode ser dado o grão inteiro. Então, não é raro ter grão inteiro em ração para aves de sorbo, mas não perde em nutrição. O oposto é para bovinos. Eu quero usar o grão de sorbo para bovinos. Até botei uma foto, não sei se vocês viram a farinha lá, o grão, aí misturar, fazer ração, eu devo triturar ele, porque o grão dele, ele tem uma constituição no pericarpo que o animal come as enzimas no trabalho direto, vai embora o trato intestinal. Por isso, o macete de fazer a silagem no grão leitoso para pastoso, antes de fazer essa camadinha mais sólida ali, que dificulta a absorção do nutriente. Então, para bovinos a gente deve triturar, para aves nós podemos alimentar grão inteiro. Fica curiosidade. Deixa eu tentar abrir aqui a sua imagem. É, vem um grãozinho... Ah, perfeito. É, eu sou granífero. Ainda estou vendo uma lesãozinha de eumitosporiose aí na folha bandeira. Mas está bonita, né? Ela cresceu ali talvez um esterquinho de frango, né? Mas, não sei se a turma aí pegou e teve a curiosidade de abrir nos próprios aplicativos, né? Mas é uma planta de sol granife, está muito bonita, né? Uma panícola bem robusta, bem generosa. Legal, legal. Muito bacana. Está bem desenvolvida, muito bom. E aqui é um terreiro, né, Luca? Sim, sim. Aí, geralmente, tem uma lavourinha de milho, feijão, e aí, como já... Pois é, mas um solo deve ser compactado ali, Deve ter um pisoteio, você vê o vigor dessa planta, né? A bichinha tem um... É bem rústica mesmo. Eu não gosto de falar que o sol é rústico, porque o produtor quer que ele fala esse material é pé duro, deixa a pior área da propriedade para plantar. aí tenta comparar, é muito comum no Mato Grosso, ah, eu plantei um sorgo e um milho. A minha soja, onde eu plantei o milho, veio cinco, produziu cinco sacas a mais de soja. Só que, poxa, sabe o que ele fez? O milho, ele plantou melhor adubado e nas melhores áreas da propriedade. Ele deixou o sorgo para a fatia pior, que de fertilidade, o sol já é pior, já é uma área mais marginal e com menor investimento. Então, não é o sorgo que esgota a terra. Vocês entendem? Então, tem que mudar essa política, que o sorgo é ruim. Não, o sorgo é bacana, mas a gente tem que adubar com uma grande cultura. Tem melhoramento genético, ela responde a adubação. Poxa, muito legal, estou muito feliz aí com o bate-papo. Quem chegou depois, eu sou capixaba de origem, a família Tardem é de Colatina, eu já nasci em Vitória, papai fez medicina no Rio de Janeiro, quando voltou para o Espírito Santo já foi médico em Vitória, na área de dermatologia, professor Demescan, hoje já está com 84 anos, hoje é homeopata, tem de homeopatia, mas é um carinho muito grande pelo Estado e minha avó era Dala, eu lá era Dala, tinha irmãos que moravam em Itapina, Guaraci, Jacimar, Itamar, então minha infância foi indo para Itapina, tinha um dos tios que tinham uma chácara gostosa com a piscina, estou muito alegre de estar aqui nesse dia de hoje conversando com vocês e ainda mais com esse bate-papo bacana aí, estou me sentindo bem em casa, mesmo, esperamos que essa pandemia acabe e que venha um futuro para a gente estar fisicamente aí numa palestra nos próximos anos. E eu estou à disposição de vocês, viu pessoal, é só procurar Flávio Desaune, escreve Desaune Tardim, em Brapa, fique à vontade para me contactar. Marcos? Flávio? Opa! Boa tarde. Boa. A proteção da panícola, ela vem trazer algum problema, esse abafamento? Marcos, ótimo, sim, pode sim, aquela sacolinha, uma evaporação, ainda mais se você proteger no período da manhã que tem um orvalho, uma umidade, trazer fungos para a panícola, né? Isso não é muito recomendado, nós no melhoramento, principalmente nos campos de semente, não de grão, a gente usa sacolas feitas como se fosse tela de mosquiteiro, aquelas telinhas de mosquiteiro que eu ponho em janela, faz os saquinhos de tela e grampeia embaixo um grampeador para poder ventilar. É recomendado. Ah, e foi bom falar de ataque de pássaros, o soro granífero ele vai sofrer mais porque eu tenho que esperar ele secar, né? Chegar ali o mais próximo possível, 13% de umidade. No caso do soro sacarina, a gente fala, o ponto de colheita, eu brinco que o pão colheita é leitoso, pastor, mas não é não, é no momento que o pássaro começa a comer, né? Quando você vê que a pressão de pássaro está muito grande, já tem uns grãozinhos lá, começa a ensilar, pessoal, na prática, se não tiver como manejo uma área grande, se vê que a pressão é grande, senão vocês vão ensilar sem grão, não adianta esperar a maturação do grão, tá? Então, eu brinco, são as estratégias, como é que diria, o manual de sobrevivência, eu vou ensilar no momento que a pressão de pássaro estiver grande, tá? Mas, Marcos, então, pode acontecer, sim, ocorrer fungos nessa panícula, né? E aí, e deteriorar esse grão. Não é recomendado em lavouras comerciais, isso aí é um apelo ali dos estudantes, né? Fazer. O ideal, se for cobrir, deixar o mais tardiamente possível e cobrir num horário mais quente, né? O pior, vou de manhãzinha que tá fresco, mas não, vai estar com umidade naquela panícula, depois vai soltar aquela vapor ali dentro e criar um microclima benéfico a fungos oportunistas ali para deteriorar esse grão, né? Obrigado. Cláudio, então vamos fazer um encerramento. Em nome da Proagro Júnior, quero te agradecer pela participação no nosso evento, sua palestra foi muito boa, muito enriquecedora e acredito que todos gostaram. e também quero que saiba que você sempre estará convidado a participar dos nossos eventos. Ah, por favor. A Proagro Júnior agradece, não mais é isso. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Você também. E lembrando, pessoal, que agora às 5h45 tem o curso de implantação e condução dos formates pitaya. Aguardo todos vocês. Muito bom. Muito obrigada, Flávio. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela paciência. O processo aí na vida de vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.